Na qualidade de membro da Comissão de Turismo e Desporto e autora do requerimento, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater sobre a situação das pessoas com deficiência que se dedicam ao paradesporto no Brasil, no que se refere ao patrocínio da moralidade, ao investimento durante a sua atuação e garantia de uma vida digna após o encerramento de sua carreira esportiva. Bom dia a todas e todos. A presente audiência pública teve origem nos requerimentos de números 238 e 300 de 2013, de minha autoria e da deputada João Moraes e do deputado Valedares Filho, aprovados pelo plenário em reunião ordinária, em reuniões ordinárias, nos dias 20 de março e 4 de setembro. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor a mesa o senhor Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, senhor Antônio José do Nascimento Ferreira. Convido também o diretor de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, senhor Ricardo Avelar. O senhor vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ivaldo Brandão. Convido ainda o senhor Superintendente Nacional de Promoções e Eventos da Caixa Econômica Federal, senhor Gerson Bordinhon. Por fim, convido o senhor Clodoaldo Francisco da Silva para atleta da modalidade de natação. É com satisfação que realizo essa audiência para tratar de mais um tema que é importante para a realização da plena inclusão da pessoa com deficiência. Isso, inclusive, tão significativo em minha vida pessoal. O acesso ao desporto foi o primeiro caminho que trilhei para a realização da plena inclusão em minha vida. Iniciei a modalidade natação como atividade em reabilitação. E a partir dessa experiência, ingressei no paradesporto de alto rendimento, de onde só me afastei por impossibilidade de compatibilizar o tempo necessário com a carreira política. Foi por meio dessa experiência significativa em minha vida que iniciei minha militância em direitos humanos, chegando à presidência da entidade, onde iniciei o contato com a reabilitação e o esporte. A minha querida da FAO, Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, minha segunda família, a qual eu carrego como sobrenome político. Reconhecendo as minhas aptidões e habilidades por meio do esporte, me senti mais segura nas demais áreas da minha vida. De forma que hoje, por minha própria experiência, entendo o esporte como um direito humano e como uma ferramenta de inclusão e promoção de autoestima. Em razão disso tudo, requeria a realização desta audiência, onde o nosso objetivo é que, a partir dessa discussão sobre incentivos, patrocínios e apoio ao paradesporto, nos seja possível avançar nas políticas de investimento, além da criação de mecanismos que garantam a dignidade aos paratletas que dedicaram suas vidas representando o Brasil e conquistando medalhas e títulos para o seu engrandecimento entre as demais nações. É importante refletirmos que, enquanto engrandecem o país, empreendendo esforços, muitas vezes no limite de suas capacidades, essas pessoas prosseguem normalmente sem suporte financeiro para a melhoria de suas performances e costumam encerrar suas carreiras esportivas sem qualquer tipo de apoio e investimento que lhes garanta o envelhecimento com dignidade. Muitos encerram suas vidas vivendo de favores, de parentes e amigos invisíveis ao Estado, não obstante a sua atuação gloriosa enquanto atuantes no esporte. Com a aproximação das Olimpíadas e, posteriormente, a Paralimpíada, entendemos que esta discussão é oportuna para que órgãos públicos competentes despertem para importâncias de investimento e também para que percebam a existência dessa dura e injusta realidade que espera o para-atleta ao final de sua carreira de glória. A discussão é complexa, mas precisa ser enfrentada como um pontapé inicial em busca de soluções viáveis, sempre em prol da sociedade, no caso das pessoas com deficiência. Com essas reflexões, minha gente, eu, antes de iniciar as exposições, faço os esclarecimentos que, de acordo com o regimento interno desta Casa, no artigo 256, o tempo reservado para o convidado é de 10 minutos, podendo o prazo ser prorrogado, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada aos autores dos requerimentos e aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados, do mesmo tempo para respostas. Serão permitidas réplicas e tréplica, pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis, conforme preceitua o artigo 256, parágrafo 5º do Regimento Interno. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância desta audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal E-Democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa Secretaria. Informo ainda que a lista de inscrição para o debate encontra sobre a mesa Vossas Excelências e Vossas Senhorias poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador, interpelar qualquer dos presentes. Informo ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Comunico aos expositores, prestem muita atenção nisso, que temos um cronômetro em nosso planário, para que possam se orientar quanto ao tempo de suas exposições. Então, para começar os nossos debates, para dar continuidade às reflexões que aqui já comecei, eu passo a palavra ao Sr. Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Presidência da República, Sr. Antônio José do Nascimento Ferreira. O senhor tem 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em nome da ministra Maria do Rosário, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, eu quero cumprimentar a autora do requerimento, a digníssima senhora deputada Rosinha da Defal. Eu quero cumprimentar o meu colega de governo, o diretor de esportes da área de rendimento do Ministério dos Esportes, o Ricardo Avelar. Também cumprimentar aqui o nosso querido coordenador Orlando, que também está ali. Quero cumprimentar o nosso amigo aqui da Caixa Econômica Federal, responsável também por esse setor na Caixa. Queria já também agradecer a ele pelo apoio que a Caixa também tem dado ao nosso projeto lá da Secretaria da História do Movimento Social da Pessoa com Deficiência no Brasil. Quero cumprimentar o nosso querido Ivaldo Brandão, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro, segundo vice-presidente, e também o atleta Paralímpico Clodoaldo Silva. Bom, Rosinha, eu acho bastante pertinente esse tema a senhora trazer, como sempre faz, trazendo temas bastante significativos para o movimento das pessoas com deficiência e considero o tema do paradesporto um dos temas mais relevantes, pois é justamente pelo desporto que a pessoa com deficiência, ela consegue demonstrar para a sociedade todo o seu potencial de superação, que através do esporte e das vitórias conquistadas, as medalhas se transformam em marcas de superação, não só marcas do desporto, marcas a serem superadas, mas também a superação que aparece para a sociedade, pessoas com deficiência, pessoas que tiveram todo um histórico de dificuldade na sua vida pessoal e que pelo desporto começa essa superação, e isso é uma coisa bastante notória no Brasil, no mundo. No Brasil, claro que a gente visualiza isso muito mais de perto, pelos fantásticos resultados que os nossos atletas Paralímpicos têm alcançado, sobretudo nos últimos 20 anos, em que nós conseguimos alcançar um espaço no paradesporto mundial, hoje sendo a sétima potência mundial nesta condição, dentro desse cenário mundial paradisporto. No entanto, as preocupações as quais motivaram a nossa deputada a apresentar o presente requerimento, não é só quanto às políticas que o Brasil tem desenvolvido de apoio e de fortalecimento ao paradesporto, inclusive estamos aí às portas com a nossa Paralimpíada de 2016, atividade é essa que o Comitê Paralímpico tem acompanhado de perto, mas sobretudo as preocupações com os nossos atletas após o ciclo de capacidade e de rendimento no paradesporto. Então eu acho isso um tema que já era um momento de começarmos a discussão, deputado, eu queria te parabenizar por a senhora ter trazido aqui a questão. No entanto, eu faço aqui algumas provocações, e eu posso fazer isso com muita tranquilidade, porque também, Rosinha, comecei a minha vida associativa pelo desporto, né? Foi o Grêmio Esportivo Luiz Braille, lá em Recife, a primeira instituição que eu tive a oportunidade de dirigir, ainda com 14 anos, eu já era dirigente dessa instituição, que nunca conseguiu ganhar nem uma medalha, viu? Viu, Brandão? Não conseguiu ganhar nem uma medalha porque era um time de perna de pau, e tanto é que eu não consegui avançar muito no paradesporto, e parei logo cedo, resolvi entrar para a política, né? Pois é, que não é o caso da deputada que era medalhista, viu? Ela é medalhista no desporto e aqui também. Muito bem. Mas o que acontece é o seguinte, veja só, meus amigos, eu acho que os nossos atletas, eu digo isso com muita tranquilidade aqui, viu, Clodoaldo, eu acho que gera o tempo de que os nossos atletas pudessem se organizar, não só nos clubes, mas também se organizar na participação do movimento social das pessoas com deficiência. Como é que nós temos? Nós temos os nossos atletas hoje que parecem que estão em uma ilha. E como é que é essa ilha? Separados, apenas pensando no desporto, treinando diariamente, eu acho que tem que ser assim, mas na grande maioria são companheiros e companheiras que muitas vezes, Rosinha, desconhecem até os direitos que têm, porque não tem nenhum empoderamento, não tem nenhum conhecimento, não tem interesse sobre o tema, eu tive a oportunidade de conversar com alguns atletas, já eu faço isso sempre que encontro alguns atletas, e a gente começa a conversar sobre as políticas do governo federal, não sabem quase de nada, por quê? Porque não estão empoderados como estão, por exemplo, as pessoas que estão nas associações que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. No entanto, a Bolsa Atleta, as políticas de apoio, de fortalecimento ao desporto é durante um ciclo, depois passa, e aí talvez seja esse o momento, eu quero já deixar aqui, porque eu vou ter que sair para a reunião lá no Palácio, a deputada não disse aqui, mas nós vamos sair daqui para uma reunião que estamos organizando, uma atividade para a presidenta Dilma agora no dia 3 de dezembro, possivelmente, a gente sempre diz possivelmente, porque a agenda da presidenta, nem ela mesmo tem total domínio sobre ela, mas assim, eu acho que já é hora do governo começar a se preocupar, eu trago também essa provocação aqui para o Leis, o Ricardo Avelar, para que a gente já comece a pensar algumas políticas de proteção ao atleta com deficiência, porque quando passa esse ciclo, que é um ciclo da vida, nós hoje às vezes temos atleta aí com 50 anos, com 60 anos, que a ficha ainda não caiu, e não consegue ganhar mais medalha, porque não entende que a idade chegou, mas assim, precisa entender que isso é durante um tempo, depois passam, os anos vão chegando, isso faz parte do ciclo da vida, e a pessoa vai ficando com o menor poder de força, que é bastante importante aqui na área do parado de esporte, e essas pessoas, quando saem, quando termina esse ciclo do parado esportivo, a pessoa fica totalmente desamparada, como disse aqui a deputada, sem acesso às políticas públicas de proteção às pessoas com deficiência. Então, a gente precisa se preocupar com a qualificação também desses atletas, qualificação profissional, escolarização, educação, para que quando a gente conclua essa parte no parado esporte, quando o nadador tiver mais condições de ganhar a medalha, quando tiver mais condições de ter a bolsa, que ele possa exercer uma profissão, que ele possa, que ele possa ter acesso a outras políticas. Então, assim, eu fico também com essa preocupação, eu acho que já é hora da gente se debruçar sobre essa questão, sobre esse tema, que é um tema desafiador, mas também precisamos que os atletas façam essa discussão, que esses atletas também tenham essa preocupação e que também façam essa discussão conosco, não dá para a gente fazer essa discussão sozinha. Isso não é a deputada, com as preocupações que tem por ser uma pessoa que está muito antenada, sintonizada com os temas das pessoas com deficiência, por já ter sido, inclusive, também atleta, nós não estaríamos aqui hoje discutindo esta questão. Então, eu até acho que nós deveríamos estar aqui com mais atletas discutindo esses temas. A fase das medalhas, essa fase passa. as Olimpíadas e Paralimpíadas passam. também, deixar claro, Rosinha, que também isso não é só uma questão que afeta os atletas Paralímpicos, os atletas Olímpicos também. Ainda pouco, eu assisti uma reportagem de um jogador de futebol famosíssimo do Brasil que está morando nas ruas em Portugal, porque durante durante o período que ganhou medalhas, que ganhou prêmios, que ganhou salários, contratos, não soube administrar, não soube administrar esse sucesso. Isso é uma questão também, não saber administrar o sucesso, não saber administrar os recursos que passa a ganhar quando vem a fama. Então, isso é um ponto que também a gente precisa discutir. Não é só uma questão com os atletas com deficiência, mas também os atletas de modo geral passam quando não tem uma família estruturada, quando não tem pessoas em sua volta que possam estar ali orientando, passam por essas dificuldades. Então, assim, eu queria deixar aqui essa mensagem, o nosso compromisso, nosso interesse em contribuir com essa discussão, de aprofundar essa discussão e desenvolver no Brasil políticas que apoiem os atletas no seu potencial, no auge, no ciclo de produtividade e de superação, mas que também protejam os direitos desses atletas naquele momento que não tem mais condições de servir ganhando grandes medalhas. Grande abraço a vocês e ficamos mais um pouco no debate. Obrigado. Obrigada, Antônio José. Mesmo sem visualizar o cronômetro, você cumpriu a risca o tempo. Muito obrigada pela compreensão e eu agradeço a sua presença sei da quantidade de atividades que você tem, inclusive agora de manhã, para junto com a nossa presidenta organizar um grande momento para o dia 3, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e as suas contribuições para essa audiência é importantíssima, porque eu sei o quanto esse governo, a Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência, tem se empenhado não só para garantir de direitos, mas para a efetivação deles de uma forma geral. Está aí o Plano Viver Sem Limites que é a nossa maior conquista ao longo desses anos todos de luta para ser reconhecido como pessoa e como cidadão. E como eu falei na minha fala inicial, realmente o esporte para mim é a melhor forma de incluir o cidadão na sociedade, de melhorar, de fazer com que ele tenha autoestima e tantos outros benefícios, a própria saúde, que o esporte pode trazer. E são poucos, assim como o nosso colega Clodoaldo, que emprestam a sua imagem, que buscam abrir outros caminhos nesse momento que ainda está vivendo de um para-atleta de destaque no Brasil e no mundo. E sabemos que o pós-período desse ciclo de produtividade olímpica e para-olímpica, realmente os atletas têm ficado a mercê de amigos e parentes. Nós temos um caso muito preocupante lá em Alagoas, um dos que eu consigo me lembrar da Defal, que, como eu falei, é a minha família, que é a atleta Sônia Gouveia, inclusive foi atleta do nosso querido Valdo Brandão, que por muitos anos foi técnico da seleção de atletismo. E a Sônia é atleta de atletismo, arremesso de dardo, peso e disco, conseguiu várias medalhas no nosso país, abriu vagas para outras pessoas poderem participar, aumentando a vaga da equipe brasileira, enfim. E hoje, se dedicou a vida inteira e hoje não tem muita perspectiva fora o esporte, assim como ela e tantos outros atletas. Estou aqui olhando para a Fernanda que está na plateia, que é lá da Difego, também um grande atleta de basquete e que sabe que essas dificuldades, infelizmente, é a realidade da maioria dos nossos atletas. Mas, enfim, agradeço mais uma vez a sua presença. Quer dizer que fique muito à vontade para prosseguir nas suas atividades, se desejar sair, viu? Não estou colocando para fora, não. Estou lhe deixando bem à vontade. porque sei da sua preocupação com o tempo. E, para continuar o nosso debate, eu queria ouvir já o Brandão, que eu conheço de longas datas, que participou desde o início da minha carreira também, de uma forma muito próxima. Era atleta, digo, foi atleta também, com certeza, mas como técnico da seleção brasileira e de seleção de vários clubes também, que nos acompanhou e hoje nos honra em trazer o seu conhecimento na vice-presidência do Comitê Paralímpico. Brandão, o senhor tem dez minutos para a sua explanação. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer pelo convite à deputada Rosinha e parabenizar aos autores deste requerimento, que é extremamente pertinente ao movimento das pessoas com deficiência que estão no esporte. Queria cumprimentar o Zé Antônio, de longas datas aqui, companheiro de luta, Clodoaldo Silva, um dos maiores para-atletas com paralisia cerebral no Brasil e no mundo. Talvez hoje seja o primeiro ícone do paradisporto aonde chega é reconhecido. Isso, para nós, sempre foi uma honra. Ricardo Avelar, diretor de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte e queria cumprimentar o senhor Gerson Borgion, superintendente de eventos da Caixa. Senhoras, o tema é extremamente relevante para o momento. Eu tenho debatido isso internamente no comitê até porque esporte de alto rendimento hoje é um esporte que tem na sua essência utilizar as pessoas na sua mais alta produção tirando dele todo o proveito na sua vida útil que é curta. Antigamente tínhamos esporte de inclusão, tínhamos o esporte recriação, tínhamos o esporte que era até de lazer. As pessoas participavam do esporte como uma forma de se reabilitar. O esporte das pessoas com deficiência sempre teve esse viés. A partir de um certo período esse esporte passou a ser competitivo, passou a ser de alto rendimento. Com essa passagem para o alto rendimento as pessoas começaram a ser exploradas na sua plenitude e a sua vida útil diminuiu. Hoje nós não temos um atleta que vá produzir bem depois dos seus 30, 35 anos. Essa vida útil diminuindo faz com que perca-se toda a sua juventude e a sua plenitude de produção sendo atleta paraolímpico ou sendo atleta olímpico e quando ele sai ele está fadado a um fracasso social. Eu tenho discutido essa coisa porque alguns países já tem esse tema como um tema principal. Há pouco tempo eu venho discutindo com alguns parlamentares tenho dados sugestões para eles para que a gente precisa criar um mecanismo de proteção para que esses atletas possam de uma certa maneira serem protegidos quando a sua vida útil de atleta terminar. A Argentina tem um bom exemplo disso. Ela já protege os seus atletas paralímpicos e olímpicos depois que eles fazem toda a sua representação durante a sua vida útil no país que estão representando. E provoco aqui uma discussão que é tema recorrente nas minhas aulas que é a falta de um projeto político de Estado para que a gente possa inserir discutir com outras áreas mecanismo de proteção para aquelas pessoas que fazem durante a sua vida útil alguma coisa de representação para o Brasil e nessa está incluindo a pessoa com deficiência atleta. A Rosinha falou sobre alguns exemplos eu estava conversando com Tito ali há pouco Tito é um dos maiores maratonistas que a gente tem representando o atletismo da pessoa com deficiência estava falando com ele sobre a vida útil ele ainda dá sorte porque a modalidade dele ainda pode ser estendida mais um pouquinho mas a vida útil do atleta acaba e nós temos plena certeza de que nós exploramos o atleta com deficiência e eu estou falando isso como instituição porque eu quero os melhores e quero os melhores resultados mas nós temos que provocar essa discussão para que dentro do comitê paralímpico e a gente conta com essa proteção e essa provocação dos parlamentares para que a gente busque um projeto que possa inserir políticas públicas de proteção nós não temos um projeto político esportivo para o Brasil não temos isso é muito sério a gente fica à mercê de projetos de instituições e poderíamos estar discutindo isso a nível nacional quando o contingente de pessoas praticantes sejam elas paralímpicas ou olímpicas tem crescido a cada momento nós estamos a beira do maior evento esportivo mundial jogos olímpicos e paralímpicos no Rio de Janeiro 2016 e até hoje não se discutia política de esporte vamos passar esse ciclo não aproveitamos quase nada e o que nós temos uma perspectiva muito epícia de resultados porque estamos refém de um projeto de longo prazo para que a gente pudesse estar inserido o esporte ele tem uma dicotomia muito séria esporte é o maior fenômeno de inclusão social que a gente possui e ele também é o maior fenômeno de exclusão quando acaba a vida útil do atleta isso não pode acontecer as glórias que são conquistadas não podem ser esquecidas para isso a gente tem que buscar dentro dos apoios parlamentares mecanismo que suportem algumas ações para que a proteção a esses atletas que deram tantas glórias ao Brasil possam de alguma forma nós não estamos querendo privilégios nós estamos querendo reconhecimento para que isso possa ser inserido dentro de uma política pública de esporte para que a gente tenha noção do que eles fizeram foram glórias para o Brasil e não uma exploração queria agradecer pela oportunidade de estar aqui representando o Comitê Paralímpico Brasileiro e uma das coisas que eu sempre tenho debatido e busquei outro dia forcei um debate sobre patrocínio né a Caixa é um dos maiores patrocinadores do do esporte paralímpico e até conversando com uma pessoa da Caixa perguntei a ela se a gente teria como até explorar o próprio patrocinador para normatizar ou orientar como é que esses atletas poderiam estar melhor administrando aquele patrocínio que ele recebe da própria Caixa buscar mecanismos de aplicação mecanismo de melhor investimento porque cai naquele exemplo que ele estava falando há pouco ali um atleta de glória sendo mendigo numa rua de Portugal e a gente pode ter esse mesmo destino para alguns atletas paralímpicos que não foram protegidos durante esse período da sua vida útil então queria agradecer o convite e fico à disposição a todos aí muito obrigado obrigada professor Brandão é é um prazer é sempre bom ouvi-lo sempre enriquecendo nossos conhecimentos me lembro no início quando eu comecei a minha carreira de atleta quantas orientações e quantas dicas a gente recebeu tecnicamente falando de vossa senhoria é eu eu sempre tive apoio financeiro para a prática esportiva eu sempre tive patrocínio é era uma família sempre que bancava as nossas competições as condições de treino e ainda é hoje na maioria das associações e na maioria do clube muito precária se tem com certeza um grande avanço inegável incontestável no investimento do esporte de alto rendimento mas é outra outra questão que a gente precisa discutir já deixar aqui iniciada a ideia de que se a gente não investir também na base não haverá renovação e nem mais o alto rendimento a gente vai conseguir fazer porque a nossa meta para a próxima para a Olimpíada é quinto lugar e depois da para a Olimpíada a gente não pode entrar em decadência então se a gente não tiver o apoio aos clubes as associações na base não teremos renovação e depois da para a Olimpíada de 2016 com certeza a exclusão pelo esporte vai ser muito maior então a gente tem que também repensar nesse nesse fato eu vou passar a palavra daqui a pouco para o doutor Ricardo Avelar e aí só fazendo essa reflexão também doutor Ricardo ontem dei uma entrevista na TV Câmara falando exatamente sobre isso quando a gente compara o que a gente tinha de investimento no início dessa jornada de prática esportiva competitiva chegando ao alto rendimento e uma performance destacável no mundo porque o sétimo lugar é uma conquista muito importante para o paradisporto brasileiro então quando se compara o que a gente tinha de investimento nos meados da década de 80 e até agora é inegável como isso aumentou triplicou não sei nem fazer as contas de quantas vezes a gente multiplicou isso mas quando se compara o investimento que o governo ou investimento privado faz as associações ao próprio comitê comparado aos atletas olímpicos é infinitamente menor então isso já 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 nos faz pensar um pouco uma discriminação quem sabe né uma cultura infelizmente que a gente ainda vive na sociedade de que a pessoa com deficiência tem menos desvalia né e aí quando a gente compara o tamanho da nossa equipe de atletas não é clodual o tamanho do resultado que a gente traz comparado aos atletas olímpicos também é muito maior então você tem muito menos recurso muito menos apoio para uma equipe muito menor e um resultado muito maior e muito mais expressivo o Brasil precisa acordar para isso mudar essa cultura enquanto governo enquanto investimento privado pensando de que é o resgate da sociedade que a gente precisa fazer e através de esporte realmente a melhor forma é quanto política todas as diariamente quase a gente tem sido abordada pedindo investimento para passagem para compra de a equipe de basquete por exemplo da nossa Sadefal renova a cadeira praticamente de 10 em 10 anos então 10 anos para o equipamento de prática esportiva ele já está mais do que obsoleto coloca numa condição de competição infinitamente menor do que poucas equipes aqui no Brasil tem então são reflexões que a gente precisa realmente aprofundar e aí eu fiz aqui o dever de casa do professor Brandão que a Argentina tem exemplo de legislação que já protege atletas e para-atletas após o período de grande potencial olímpico e paralímpico farei essa pesquisa a ideia de fazer essa audiência realmente é que a gente possa estar trazendo essa discussão e que isso vire projetos de lei que venha pensar ou venha proteger venha segurar direitos também aos atletas e para-atletas e conto com a sua ajuda conto com a ajuda do comitê sei que conto e vou cobrar isso e antes de passar a palavra para o doutor Ricardo eu queria registrar a presença aqui de algumas pessoas orgulhosamente com muito carinho eu quero registrar a presença de Ramilson e Ned Vânia eles que são presidentes da associação dos eficientes físicos de Campo Alegre uma cidade pequena mas muito promissora lá da minha querida Lagoas veio aqui para a conferência das cidades mas deu uma fugidinha para vir aqui prestigiar o nosso evento aprender também ele que é diretor de esporte também da FEDEFAL que é a Federação de Entidades de Deficientes Físicos de Alagoas e que a DEFAL e a associação que ele preside em Campo Alegre também é filiada são 38 associações e com tudo isso que a gente já falou com toda a dificuldade para desenvolver o para-esporte nos interiores do nosso estado se na capital já é difícil imagine no interior registro também a presença da Débora Marcos e Riemann da CDDS acho que é Confederação Brasileira de Esporte para Surdos é isso prazer em recebê-los eu sei que é outra discussão que a gente precisa tomar também que os investimentos ainda são muito menores do que o investimento que é feito para o Paralímpico as pessoas com deficiência surda fisicamente não tem limitações mas sabe-se que a surdez é uma deficiência e também precisamos achar uma forma de que a gente possa também estar desenvolvendo com grandes investimentos o esporte para surdos e aí na presença de vocês também eu quero deixar um grande abraço para a Associação de Surdos de Alagoas que já está desenvolvendo grande trabalho de esporte inclusive semana passada teve um campeonato regional de futsal o nordeste inteiro estava lá em Alagoas e foi lindo foi maravilhoso o Tito e o Fernando da ADAP lá de Goiás trazer aqui esses atletas também renomados para o nosso país o Danilo Machado da SBH Secretaria de Direitos Humanos Orlando Filho da CMA a Natália Kineip do Ministério da Ciência e Tecnologia Fernando Cota do Movimento Orgulho Autista do Brasil a Joselita Lenza e o Mércio Cavalcante que também são da Caixa Econômica a Mariana Rosa a assessora da deputada Érica Cocay grande e envolvida nas questões de direitos humanos e especificamente da pessoa com deficiência o Roberto Carlos representando a Devil e a Apane que são as associações de Uberlândia e a Paro que bom seja bem-vindo prazer estar aqui recebendo as suas deu uma fuzidinha mais uma fuzidinha boa a Mariana Fernandes do Ministério da Saúde da Coordenação da Saúde da Pessoa com Deficiência e o Luciano Campos assessor do senador Paulo Paim e o José Ferreira Lima o nosso presidente vice-presidente da ADEFAL e presidente da FEDEFAL que está nos acompanhando Ramilson pela internet João Ferreira grande amigo grande companheiro bom agora para continuar as apresentações eu passo a palavra para o Ricardo Avelar ele que é diretor do esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte alô bom dia bom dia a todos em nome do ministro Aldo Rebelo eu queria cumprimentar a deputada Rosinha e aproveitar para em nome dele desculpar pela presença porque até ontem à noite ele mesmo viria e teve uma agenda de última hora marcada agora de manhã com a presidenta da república Dilma e eu vim representá-lo queria também cumprimentar o Brandão o vice-presidente do comitê para o Olímpico brasileiro o nosso atleta coroado e renomado e o Gerson superintendente de patrocínios e várias coisas da Caixa Econômica Federal assim para nós é muito importante ter essa oportunidade deputada e de mostrar especificamente né que é essa ideia aqui assim essa eu até trouxe alguns números né do último assunto do último tema que a senhora colocou que são os investimentos no esporte paraolímpico no Brasil né e com essa ideia deixa eu até vocês me dão licença vou levantar aqui para acompanhar então é e com isso objetivamente né tentar mostrar que não é apenas otimismo né mas eu acho que é uma coisa concreta na medida que você prioriza uma política né ela tem que ser representada de alguma forma e essa forma mais clara é o investimento né então é eu até né aproveito para colar um pouco os meus colegas aqui eu trato um pouco dos valores que a Caixa também repassou e o próprio comitê paraolímpico tem investido né para a gente entender o contexto né dos recursos do do esporte paraolímpico né então a gente a gente fez uma pesquisa rápido desse último ciclo né que é 2008 2012 e já entrando um pouco nos recursos de 2013 né e a gente pode notar que os valores já são expressivos né então a gente tem uma fonte que a lei é a guinero que é uma fonte das loterias que vai direto para o comitê 118 cerca de 118 milhões né até hoje já repassado os convênios do Ministério do Esporte né nesse período que já são 14 convênios cerca de 57 milhões destacando que a maior parte desse recurso tem sido recente né então por exemplo ano passado nós fechamos um recurso um convênio com o comitê paraolímpico cerca de 38 milhões né e até fazer um parêntese aqui nessa questão deputada que é assim a gente tem um edital onde toda a entidade pode entrar e buscar recursos né porque a gente nota é porque eu acho que também é uma questão que a gente tem que colocar nessa discussão mais ampla né a necessidade né das das entidades esportivas representativas né do esporte para deficientes se profissionalizarem né se prepararem porque as oportunidades elas não são colocadas separadas nem são cerceadas elas são abertas igualmente para todo tipo de esporte agora a gente vê uma busca né muito maior do esporte não paraolímpico né do esporte não de pessoas de deficientes então é é uma outra é uma outra provocação sim né o recurso está disponível a gente precisa né se mobilizar mais buscar mais e eu queria fazer um outro parêntese né inclusive pela saída do secretário Antônio José né que é um parceiro né que tem é dos procurado principalmente com relação a sua colocação também deputada sobre o esporte né dos surdos né e que a gente é tenha feito uma aproximação via o secretário né orientado indicado é saídas para que né eles possam vir buscar esse recurso no ministério então eu vejo né é um momento muito promissor um momento diferenciado acho que a gente está andando para frente eu sou muito otimista quanto a isso que eu vi como era há tempos atrás né e vejo uma situação diferente hoje né na busca mesmo que ainda reduzida mas na na proposição então além aqui do ministério do esporte a gente tem patrocínios né cerca de 44 milhões né até hoje né 2008 até hoje onde o maior patrocinador aqui é sem dúvida né a caixa econômica federal a lei de incentivo também que é uma possibilidade aberta a todos que é um recurso buscado ainda pequeno né dentro desse setor esportivo cerca de 2 milhões de reais até hoje né e a lei Pelé que dá uma outra oportunidade para os comitês né no caso do comitê para o Olímpico que é buscar aquele recurso específico da loteca lá né quando tem jogos paraolímpicos né e pan-americano então esse tempo todo né a gente tem aí um recurso disponibilizado para esse movimento esportivo de cerca de 223 milhões né que não é pouco não é pouco é é uma mudança de patamar né a maior parte como disse a deputada ela é mais recente até porque eu acho assim é bom a gente citar novamente né o Clodoaldo é um ícone desse movimento né então é o primeiro de repente foi o primeiro grande atleta de conhecimento popular né todo mundo sabia quem era via na rua que virou um ídolo e que isso né apesar da gente entender da necessidade de se aplicar no esporte de base de pensar no pós carreira né também é um movimento interessante na medida que você cria ídolos você cria o interesse da população em buscar em fazer aquela mesma coisa que o ídolo dela faz né então o Clodoaldo é um grande ícone né desse movimento né o primeiro grande atleta que apareceu e daí vieram vários outros e a gente vê né que isso multiplica né a gente que convive todo dia com o esporte vê que eles viram referência que as pessoas não quero ser igual o Clodoaldo eu quero nadar eu quero entendeu começa a procurar atividade e antes não faziam então eu acho que é um movimento novo é um movimento que tá crescendo e assim eu volto meu otimismo quanto a isso é que parece que a coisa a coisa é bem conexa na medida que o movimento vai crescendo os recursos também vão aparecendo vão se buscando recursos um grande caminho pra percorrer sim né mas eu acho que a gente tá no caminho certo é o que se faz com esse dinheiro né que foi colocado aqui né os principais apoios é apoiar atleta diretamente ao atleta participação em eventos internacionais preparação de seleções apoio a comissões técnicas é compra de equipamento e material esportivo e no caso da do movimento paraolímpico até o custeio das entidades né é o custeio administrativo dia a dia dessas entidades pra que elas sobrevivam então assim a gente tem aí um contexto muito interessante que é claro né a gente tem já como fazer e caminhar pra buscar mais pra fazer melhor né mas eu acho que tá tudo muito bem desenhado né eu queria destacar também que é uma coisa que até o próprio secretário Antônio José colocou é a importância dessa questão do Bolsa Atleta né que é hoje o nosso maior né teria maior interessado o maior cliente do Ministério do Esporte na Bolsa Atleta são os atletas com deficiência né a grande maioria e a gente mostra aqui que desde 2008 a evolução começou com 845 atletas tendo acesso a esse benefício e hoje a gente tá em 2012 com 1.042 atletas né como colocaram aqui também a gente entende o esporte de alto rendimento ele tem né por esse lado do ídolo né que leva a inclusão mas ele é um esporte é que ele é de exclusão sim porque só ficam os melhores então pra gente a diferença desses números aqui ela é muito relevante ela é muito relevante porque são novos atletas de ponta fazendo o resultado aparecendo né e isso tem contribuído né de forma interessante no dia a dia porque são recursos que eles são pra manutenção esportiva do atleta mas livres pra que ele tenha despesas que possa se manter que possa ter uma alimentação melhor né então eu acredito que apesar das da falta às vezes de definição de uma política clara né hoje nós temos uma política setorial do alto rendimento né que eu concordo com vocês ela ainda ela se limita ao alto rendimento a gente tem que abrir isso que ela dá caminhos que ela dá insumos pra seguir esse caminho esses caminhos né e que a gente tá entendendo que o movimento tá muito positivo tá muito interessante o meu tempo tá acabando né mas tá ótimo obrigado deputado então a ideia de aqui falar rapidamente desses investimentos é mostrar que eles são consequência de uma de um foco sim de uma política específica né que eles são concretizados através da disponibilização desses recursos agora o que é preciso sim o movimento se organizar o movimento se profissionalizar pra ter acesso a mais recursos e aí ter um desenvolvimento melhor muito obrigado agradecer tá todo mundo mais do que cumprindo o prazo Ricardo Avelar eu sei realmente dos grandes esforços inclusive aproveitar essa oportunidade pra parabenizar toda a equipe técnica do ministério são empenhados são competentes acima de tudo empenhados em conseguir né fazer com que todos esses processos essa democracia burocracia aliás seja vencida pra que os recursos cheguem aos proponentes dos projetos e realmente a gente continua naquela reflexão de que os recursos ainda são pouco embora embora já tenha consideravelmente aumentado muitos investimentos e como o senhor bem colocou quando a gente tem ídolos como o Clodual de tantos outros que já já são referências no nosso nosso país no nosso estado a gente tem isso realmente sendo ampliado e aí é que precisa mais ainda de investimentos aí é que precisa mais e que a gente tem que achar alguma forma de como a gente vai conseguir alavancar também a base eu sei que já está sendo também trabalhado o esporte escolar e aí a gente tem que trabalhar a capacitação de professores a formação de professores não só capacitar e qualificar e aí o professor Brandão tem sido ao longo desses anos grande formador de outros técnicos de outros participantes atuantes nessa equipe técnica e trabalhar a formação trabalhar a capacitação e qualificação trabalhar o esporte desde a escola eu me lembro que quando eu fazia primeiro grau até o segundo grau eu era dispensada da educação física tinha uma professora que ficou tão incomodada com isso e me fez a sugestão de eu participar do time de xadrez que não deixava de ser uma atividade competitiva tendo que trabalhar tudo isso de uma forma muito saudável na criança mas eu fui dispensada só descobri o esporte como uma condição de competição de mostrar minha habilidade quando cheguei a Adafal mas no colégio a cultura era que se tivesse alguma limitação era dispensado não precisava já tinha todas as presenças registradas não precisava nem ir a aula infelizmente ainda assim uma grande maioria das escolas tem mudado a cultura mas ainda é muito lenta a gente precisa investir sei que o comitê também já tem trabalhado isso já tem promovido competições escolares os jogos estudantis já tem já tem a previsão já tem aliás já tem acontecido provas em comum junto com os outros atletas mais específicas para a pessoa com deficiência embora que ainda de uma forma lenta isso está mudando não é professor Brandão? é com certeza e para mudar a gente continua insistindo que num país capitalista como o nosso um mundo capitalista como o nosso não se faz nada se não tiver recursos se não tiver investimento então embora estejamos estamos no caminho certo com certeza precisamos só acelerar o passo bom eu passo a palavra agora para continuar falando de recursos de realizações ao senhor Gerson eu não sei se pronuncia Bordigon ele que é superintendente nacional de promoções e eventos da Caixa Econômica Federal obrigado bom dia deputada bom dia a todos Rivaldo Ricardo Ricardo é colega nosso da Caixa também deputada a gente emprestou ele para o ministério está emprestado ao ministério para nos ajudar a melhorar o esporte Rodoaldo ele vem buscar ele vem buscar uma mate estou brincando bom o que eu posso falar de esporte para limpo é que a Caixa ela é e tem se tornado quase que um patrocinador exclusivo do esporte paralímpico para vocês terem ideia nós estamos no décimo ano de patrocínio iniciamos em 2004 quando da ida da delegação brasileira para Atenas e iniciamos lá com um milhão de reais um milhão de reais porque na época o CPB não tinha recursos para levar a delegação e efetivamente foi esse projeto que a Caixa fez naquele ano possibilitar a participação nas Paralimpíadas de Atenas com um milhão o que eu posso falar para vocês que o nosso presidente hoje o presidente Jorge Hereda é um grande entusiasta do esporte e o patrocínio desculpa o maior patrocínio esportivo que a Caixa Econômica tem é com esporte paralímpico hoje o nosso contrato para o ciclo 2013 2016 ele é da ordem de 120 milhões só esse ano em 2013 nós estamos investindo 28 milhões no CPB nós saímos do ano passado de 5 modalidades para 13 nós ampliamos a quantidade de modalidades e mais do que duplicamos o valor então ano passado foi da ordem de 11 milhões e 400 o patrocínio que a Caixa tinha junto ao CPB passamos a 28 ano que vem mais 28 vai para 30 vai para 34 em 2016 tá então a gente tem discutido bastante ali com o CPB com o Andrew que é o presidente e a aquele tempo está certo eu não falei 10 minutos não eu não falei 7 mas tudo bem eu termino eu termino em 3 acho que tocaram direto aquela sua mas tudo bem tudo bem mas é suficiente não precisa mais 10 não gente então o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte e eu participei bastante desse movimento nesse período todo eu já estava na área melhorou muito deputada muito em 2004 a gente foi com a delegação sucesso total 2005 a Caixa falou queremos continuar e aí nós já criamos um circuito de provas para esporte paralímpico no Brasil e aí a gente entendeu qual era a necessidade e aí sim viramos fã do esporte paralímpico porque quando nós fazíamos um evento em Porto Alegre ou um evento em Goiânia aquela história de hotel não estar preparado não ter condições de acessibilidade as portas dos quartos coisas simples que a gente que a gente que não tenha deficiência acaba não notando não percebendo a hora que você participa de um evento desse que você precisa estar junto fazendo rampinha para poder o atleta ou o paratleta ter acesso ao café da manhã à recepção do hotel ao elevador então o que eu posso afirmar para vocês assim do que eu tenho visto nesses últimos anos melhorou muito a condição de acessibilidade tá então para nós o patrocínio ao esporte paralímpico é sim é muito importante é uma causa para nós da Caixa tá e a gente vai continuar e a gente tem continuado junto com o CPB essa questão do então só para contrapor deputada o esporte olímpico leva menos recursos de patrocínio da Caixa que o paralímpico tá esquecendo a parte de repasse da Agnello Piva tá estou falando uma questão de patrocínio efetivamente e a gente ano a ano senta e discute muito com o comitê e agora estamos claro o próprio comitê mas a gente amplia como nós já tínhamos no atletismo os heróis olímpicos tá agora tá sendo lançado acabou de ser lançado pelo CPB os embaixadores do 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 paralímpico tá justamente para os atletas que estão aposentando das competições é o que eu tinha para falar da Caixa com relação a isso uma outra coisa que a gente tem feito bastante é ajudar a divulgar nós temos nas últimas duas Olimpíadas a gente tem patrocinado a edição de alguns livros de alguns documentários então a própria captação de imagens lá para serem cedidas gratuitamente para as emissoras de televisão aqui a gente tem feito tá o patrocínio alguns livros alguns DVDs tá nós temos feito neste momento nós estamos com com um projeto na rua que chama experimentando diferenças tá esse ano nós lançamos eles em 10 praças e aí a gente coloca nas praças de shopping é praças que tem um grande tráfico de pessoas tá um grande trânsito de pessoas que é justamente isso é você colocar uma cesta de basquete ali você coloca a cadeira de roda e você coloca uma pessoa sem deficiência ali e fala experimenta veja como é tá jogue a bola aquela bola com guiso do footseg ou bom é então jogue isso faça um simulador de corrida com LCD na frente mas é uma corrida em cadeira de roda então a gente tem feito isso e tem sido um sucesso de divulgação e junto com essa com esse projeto a gente tá fazendo também a exposição de um acho que são 60 fotos de um livro que o Dut fez nas últimas Paralimpíadas de Londres então o que que a gente tem feito a discussão com o próprio Antônio José do secretário a gente tem discutido e a gente tem levado isso quando a gente faz os eventos quando a gente patrocina os eventos do CPB e também levado a discussão pra que a sociedade entenda e saiba que existe isso existe o esporte paralímpico que tem sido quem nos lava a alma a alma do brasileiro é lavada sempre pelas medalhas conquistadas no esporte paralímpico é isso deputada pra nós pra Caixa esporte paralímpico é uma causa tá e a gente vai continuar patrocinando obrigado eu me orgulho disso também me orgulho porque sei a gente tem acompanhado e sabe que a Caixa tem sido mais do que um grande parceiro do esporte de uma forma geral e aí até também do esporte já de base eu lembro daquela corrida da Caixa que acontece todos os anos em todas as capitais com a participação de pessoas com deficiência e tantas outras atividades é importante como eu falei a gente tem que mudar a cultura pra que outros investidores também tenham isso como a gente briga na bancada feminina com a paridade com a igualdade homem e mulher deficiente ou atleta com algum tipo de deficiência ou não recebendo menos investimentos na verdade Clodoaldo pois é mais uma vez obrigada parabéns eu conheci o projeto experimentando as diferenças e é muito muito interessante realmente desperta e leva conhecimento aqueles que ainda infelizmente acham que a pessoa com deficiência não tem habilidades ou capacidades e mostra isso através desse projeto e tantas outras coisas que a Caixa realmente tem e aí eu queria inclusive lembrando desse atleta desse projeto perguntar ao doutor Ricardo Avelar como é o nome do filho do secretário executivo Ricardo Leisa você sabe como é o nome dele? é pois é a última vez que eu estive lá numa reunião para tratar de um dos projetos do basquete em cadeira de rodas aí ele me contou uma história que na última Paralimpíada ele levou o filho para assistir a competição de basquete e o filho se apaixonou de tal jeito vibrou tanto chorou quando o Brasil não ganhou a competição se envolveu e ele tem acho que oito anos se não me engano e aí ele falou assim pai eu quero ficar deficiente porque eu quero jogar basquete em cadeira de rodas então assim qual a importância desse projeto da Caixa e como o esporte para o deficiente é importante para a sociedade respeitar as diferenças promover a igualdade e ele achou com oito anos de idade que o importante era ele também não poder andar poder sentar na cadeira de rodas e jogar basquete como aquela turma ali de guerreiros que estava lá na Paralimpíada então assim foi uma 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 depoimento que me marcou muito eu sempre estou e ele disse olha isso é o filho do secretário executivo do Ministério do Esporte que já tinha todo o envolvimento agora mais ainda com o esporte Paralímpico e com o basquete em especial antes de passar a palavra para o Clodoaldo nosso último expositor eu queria dar os parabéns a Anaísa Pedrosa que é presidente da Confederação de Basquete em Cadeira de Rodas que honrosamente orgulhosamente tem empenhado todos os esforços para fazer o esporte para o Olímpico em especial o basquete em cadeira de rodas que é tido como esporte número um não é isso? porta de entrada porta de entrada para o esporte como é? é que não conheceram a natação é que não conheceram a natação né? muito bem eu fui atleta eu fiz o inverso viu Clodoaldo eu fui atleta de natação mas quando eu conheci o basquete me apaixonei agora continuo sem muita habilidade tenho medo de quebrar as minhas unhas lá jogando basquete mas assim acompanho de perto mesmo super envolvida e aí é é exército a caixa realmente tem feito investimentos mas a maioria deles em modalidades individuais eu sei como é difícil fazer esses investimentos para modalidade esportiva imagina que a CDBC a confederação de basquete tem que realizar por ano é só em competições nacionais são sete é isso Fernando? são cinco divisões né? primeira, segunda, terceira a divisão de acesso mais o feminino fora os regionais fora as competições internacionais fora o treinamento das equipes que são três agora a feminina, a masculina e a sub-23 já é a preparação para a Paralimpíada e para a pós-Paraalimpíada então assim um recurso que para realizar isso tudo é muito pequeno né? que equipamento e como os outros esportes de coletivos são muito difíceis de investimento o basquete tem passado por grandes dificuldades a natação também eu sei que o do ano mas bem menos que o basquete bem menos bem mais difícil de ser alcançado mas eu vou passar agora a palavra para o Clodoaldo para que ele faça sua exposição e aí quebrando o protocolo as minhas companheiras de comissão de turismo e desporto vão me permitir de quebrar um pouco a regra essa regra não vai a quebra da regra não vai fazer mal a ninguém apesar de não ser o correto é de abrir que vocês façam inscrição para se pronunciarem também eu acho tão complicado fazer uma audiência trazer tanta gente para cá e não ouvir quem está aqui querendo trazer um pouco da sua contribuição então vocês que estão aí no público nos vendo e ouvindo vocês terão dois minutos a inscrição vai ser durante a fala do Clodoaldo venham até aqui a mesa para fazer sua pequena consideração em seguida a gente volta a palavra para as considerações finais da turma mas antes vamos ouvir me perdoem os demais que já falaram aqui para mim a estrela da manhã que é o Clodoaldo grande referência no mundo e no Brasil quantas eu já ouvi dizendo assim quantas pessoas dizendo assim eu queria ser igual a ele como isso é bom e nos dá orgulho Clodoaldo eu também queria ser igual a você mas já aposentei a touca e o óculos muito obrigada bom dia obrigado Rosinha ela fala isso porque é minha amiga entendeu então fico feliz e falei para ela que ela não pede ela manda quando me fez esse convite para vir para a audiência eu não pensei duas vezes mas quero dar um bom dia aqui para o Brandão né muito tempo presidente da ANDI que é a associação das pessoas que possuem paralisia cerebral como eu para o Ricardo para o Gerson né e graças a Deus que o Gerson falou pouco então vou pegar esse tempo dele com o meu e ainda estourar o tempo entendeu e um bom dia especial para minha amiga Rosinha né uma ex-atleta aí que espero que continue nadando aí pelo menos para a qualidade de vida e acho muito importante esse tema poder ver o que nós podemos fazer em relação ao investimento em relação a capacitação em relação a educação para os nossos atletas que estão se aposentando porque foi falado aqui né até o Zé Antônio na sua na sua exposição ele falou que tem muitos atletas com 40 50 60 anos nadando e muitas vezes esses atletas nadam não pelo alto rendimento mas eles nadam porque estão dentro de uma bolsa regional dentro de uma bolsa nacional internacional paralímpica e eles sabem que se não exercerem aquela atividade esportiva eles não vão ter mais como colocar comida em casa não vão ter como pagar as contas no final do mês né e é tanto que tem até um desgraçado desculpa a palavra na minha categoria de 55 anos que me dá um trabalho enorme ele é espanhol e tem 50 anos e o cara ainda voa na piscina mas ele é uma exceção porque ele é muito bom mas a maioria dos atletas com a cidade principalmente no brasil estão justamente por causa de uma bolsa e isso é muito triste e nada mais justo do que essa audiência para poder estar vendo o que se pode fazer no futuro e a gente vê até um grande exemplo da Caixa Econômica Federal que está fazendo já vem fazendo com o atletismo os atletas olímpicos que se aposentam eles continuam fazendo parte desse projeto da Caixa para poder divulgar para poder ser embaçador do esporte olímpico de projetos sociais e esse ano começou com o esporte paralímpico e um dos nossos grandes embaixadores que a Caixa está apoiando depois da sua aposentadoria é o Luiz Cláudio um cara que ganhou seis medalhas de ouro em uma Paralimpíada só que naquele tempo não era tão reconhecido não tinha tanta visibilidade até o ano passado ele era vice-presidente do comitê paralímpico e hoje está com a Caixa fazendo esse trabalho de divulgar os projetos sociais de divulgar a parceria que a Caixa tem com o comitê paralímpico brasileiro e o Gerson até falou que o patrocínio da Caixa foi em 2004 mas Caixa e movimento paralímpico brasileiro eu acho que isso é algo até antes de 2004 porque quando a lei Agnello Piva foi sancionada em 2001 que destina 2% das loterias federais para o esporte olímpico e paralímpico sendo que desses 2% 85% é para o olímpico e 15% para o paralímpico começou ali e naquele mesmo ano Gerson começou o Clodoaldo Silva a despontar porque até aquele momento eu tinha que trabalhar então eu trabalhava das 7 até o meio dia de 1 da tarde até 3 eu estava nadando e das 4 até as 19 horas eu voltava para o emprego e depois eu ia para a escola e chegava em casa era meia noite e ali às vezes eu não ia nadar porque eu nadar ficava em segunda terceira e última opção porque eu tinha que estudar eu tinha que trabalhar eu tinha que ajudar minha família porque eu sou de uma família muito humilde muito simples além de mim tenho 3 irmãs e 1 irmão e meu pai separou-se da minha mãe eu tenho apenas 2 anos de idade e todo mundo tinha que começar a trabalhar cedo e eu comecei aos 14 anos de idade e não parei mais então a natação ela ficava em último lugar depois do sancionamento aí dessa lei o Comitê Paralímpico Brasileiro começou a dar uma premiação a atletas que tinham conquistado medalhas em Paralimpíadas e eu tinha conquistado em Sidney em 2000 3 pratas e 1 bronze e aquela ajuda que o Comitê estava me dando dava para eu deixar o trabalho e me dedicar somente a natação e comecei essa dedicação um ano depois em 2002 eu conquistei as minhas 3 primeiras medalhas de ouro e recordes mundiais e ali o Clodoaldo Silva surgiu para o mundo depois veio para Panamericano em 2003 que a Caixa também já estava com o Comitê Paralímpico Brasileiro claro que não era de uma forma tão oficial era de uma forma pontual e em 2004 aí sim de uma forma contrato a longo prazo vieram as Paralimpíadas de Atenas e lá eu consegui 6 medalhas de ouro uma medalha de prato e um quarto lugar e ali eu acredito que o esporte Paralímpico foi divisor de água existiu antes e o depois de Atenas é claro que a sociedade brasileira sabia que após as Olimpíadas aconteciam as Paralimpíadas mas eles só ouviam falar em 2004 pela primeira vez com um trabalho sensacional do Comitê Paralímpico Brasileiro em comunicação da Caixa Econômica Federal dando esses investimentos para poder fazer esse trabalho de comunicação levou todos os meios de comunicação para lá inclusive a televisão e a televisão começou a mostrar imagens começou a mostrar história de atletas e a sociedade brasileira começou a ver que atletas com deficiência só tinham uma dificuldade de se locomover fora da água fora da pista fora de um tatame quando chegava dentro de sua modalidade eles se superavam e ali eu saí com seis medalhas de ouro uma prata e um quarto lugar Atenas em 2004 apenas é isso aí somente porque meu lema se eu não ganhar medalha eu compro mas eu trago a medalha pois é ninguém está nos escutando mas então ali começaram a surgir oportunidades para o Clodoaldo Silva mas principalmente para o movimento para o Olímpico de alto rendimento mas também para o movimento das pessoas com deficiência e ali a sociedade começou a ver melhor e você contando Rosinha essa esse caso do do filho do 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 Ricardo que disse poxa eu quero ser deficiente para jogar basquete eu eu até falo se eu eu não queria ficar deficiente para jogar basquete mas tem uns amigos até que falam que dizem que a mulherada vem para cima de mim que eu adoro conversar com a mulherada essa coisa toda e eles poxa eu adoraria ser cadeirante para pegar um monte de mulher igual você mas pô eu sou um cara casado sou um cara que tem uma filhinha ela vai completar dois anos de idade agora dia 25 pois é sou um cara fiel mas esses amigos aí falam e também hoje eu realizo palestras por todo o Brasil e estou olhando aqui o tempo poxa já passou mas já tem uns 5 minutos eu sugesso viu e aí hoje eu realizo palestras motivacionais para todo tipo de faixa etária e muitas crianças adolescentes jovens adultos falam e chegam poxa quando eu eu quero ser igual a você e muitos não tem deficiência e eu acho que essa é a minha maior medalha né essa medalha porque eles não veem o Clodoaldo Silva deficiente não vê o Clodoaldo Silva coitadinho vê o Clodoaldo Silva como campeão como vencedor que sai todos os dias para poder batalhar e conseguir os seus objetivos mas hoje se eu sou um cara confiante se eu tenho autoestima lá em cima dizem até que eu tenho autoestima elevada demais é é tudo graças a Dona Maria das Neves que é a minha mãe se eu tenho um grande ídolo no esporte que é o Ayrton Senna eu tenho uma grande ídola na minha vida que é a minha mãe Dona Maria das Neves porque quando eu era criança e muitas vezes me rejeitavam no time de futebol me rejeitavam em qualquer outra atividade esportiva e eu chegava em casa muitas vezes chorando a minha mãe chegava perguntava o que tinha acontecido eu falava pra ela e ela me dizia uma frase que eu levo até hoje pra minha vida e sigo diariamente ela chegava meu filho não importa de onde você nasceu não importa aonde você está importa aonde você quer chegar e isso eu levo até hoje sigo e tento passar essa mensagem pra outras pessoas e graças a Deus na minha infância na minha adolescência eu fiz tudo o que eu queria muitas vezes havia a rejeição havia mas eu não desistia eu continuava tentando é tanto que quando eles viam eu tentando e muitas vezes eu não conseguia não conseguia aquele preconceito aquela discriminação se tornava respeito se tornava admiração e de tanto eu tentar muitos acham até que a minha primeira medalha eu acredito até que a deputada também acha que minha primeira medalha foi na natação mas não foi na natação minha primeira medalha foi no futebol eu era goleiro naquela época eu conseguia ficar em pé com a muleta então a bola vinha eu jogava a muleta pra um lado pulava pro outro quase nunca dava certo mas no ano de 94 eu participei de um torneio interclasse e a nossa equipe saiu em quinto lugar ganhamos a medalha de honra ao mérito e graças a Deus só tinha uns 5 times jogando então saiu eles em último lugar mas também na minha pois é na minha adolescência e eu sempre falo que eu não uso minha deficiência pra ganhar nada mas só que na minha adolescência eu usei até minha deficiência pra conquistar as garotas pra conquistar minha primeira namorada então são caras justamente de alto astral que tentam passar coisas boas pra outras pessoas e sofri preconceito sofri preconceito é tanto que em Atenas 2004 quando eu voltei da Grécia eu tô olhando o tempo ali quando eu voltei da Grécia eu virei popstar eu virei celebridade como a deputada até falou virei estrela e fui a vários e vários programas de televisão Ana Maria Braga Sérgio Grossman Jô Soares foi a nossa saudosa Ebe e engraçado que na Ebe ela sempre dava dois selinhos um selinho convidado naquele eu ganhei dois mas só apareceu um então eu acho que estavam com medo de aparecer os dois e ela ser presa por pedofilia mas tudo bem e outro eu fui ao Domingão do Faustão e meu diagnóstico clínico é paralisia cerebral e quando nós estávamos conversando no Domingão do Faustão na realidade não estávamos conversando que ele pergunta e responde ao mesmo tempo né louco meu então ele chegou pra mim colocou a mão no meu ombro e falou vejam só com todo o problema da paralisia cerebral tem dicção perfeita se expressa corretamente esse garoto é poderoso e aí eu fiquei imaginando pô será que o Faustão tá achando que minha paralisia cerebral tem alguma coisa a ver com deficiência mental que hoje não é mais mental é intelectual né mas mental é só pra ficar mais engraçadinho e aí eu expliquei pro retardado do Faustão que eram as duas patologias mas eu não sei se ele entendeu mas eu tentei explicar mas por muitas vezes por falta de informação é por falta dessa visibilidade que hoje nós temos as pessoas não entendem essa diferenciação né mas há eu sou exceção mas eu sempre levei a minha vida com muito bom humor né sempre tentei passar essa mensagem de otimismo de alegria pras outras pessoas pra tentar contagiar e e é isso que eu faço e em 2016 acontecem as Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no Brasil e é lá que eu quero pendurar minha sunga né quero me aposentar na realidade pendurar sunga não que ninguém merece ver o clodoado de sunga pendurada e isso é até o Viceno então é melhor pendurar o óculos é melhor pendurar a touca né e é lá que eu quero me aposentar encerrar uma trajetória que começou em 98 no meu primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro e só que paralelamente a isso eu estou também cuidando da minha aposentadoria pra que eu não possa passar dificuldades como muitos amigos nossos estão passando né e porque a deputada falou do caso da Sonia da Sonia eu tenho amigos que depois do esporte se aposentaram estão na rua pedindo estão vivendo de favores estão numa realidade muito injusta pelo muito que eles fizeram pelo Brasil e hoje o que que o Clodoaldo está fazendo tem o meu powerpoint aí por favor eu até tenho esquecido dele você coloca na foto no sucesso no tópico sucesso por favor eu estou aqui com amplia ele e põe sucesso aqui a minha palestra que é uma hora e meia duas horas então quando me deram dez minutos poxa né então bem difícil pra o Clodoaldo e vocês já perceberam que eu falo pra caramba sucesso e o que paralelamente a natação ao alto rendimento eu estou fazendo atualmente eu tenho dois patrocinadores que é Nissan e Furnas só que esses dois patrocínios não são pra o atleta Clodoaldo Silva e sim é um projeto onde eu elaborei junto com a Nissan junto com o Furnas e eu sou padrinho desses dois projetos ou seja se eu quiser parar de nadar agora eu posso parar que essa parceria continue com essas duas empresas e ali no meio eu tenho um hoje atualmente eu estou eu sou integrante do grupo Bandeirantes de Comunicação lá no Rio de Janeiro e tem um programa que chama-se Momento Furnas Esportes Especiais que vai ao ar todos os dias pela Bradesco Esportes FM na terça quinta e sábado pela Bande News né e também tem na TV Bandeirantes e esse esse programa não é só para o alto rendimento é para falar do movimento das pessoas com deficiência então lá a gente fala de acessibilidade de leis de estatuto da pessoa com deficiência e também do esporte e é justamente esse trabalho aí que eu gostaria que você pudesse soltar aquele vídeo lá para vocês verem um pouco desse trabalho e também na TV Bandeirantes e esse esse programa não é só para o alto rendimento é para falar do movimento das pessoas com deficiência que eu falo aqui o pessoal da Bande e aqui estou na praia de Copacabana onde vamos conhecer o projeto Praia para Todos com Nina Gonzalez O projeto começou em 2008 para 2009 por conta de uma mudança que houve na vida do Ricardo Gonzalez com o meu filho tinha sofrido um acidente de carro ficou tetraplégico e não conseguia mais frequentar a praia e aí ele começou a desenvolver esse projeto para poder oferecer não só para ele mas para todas as pessoas o acesso à praia então a gente começou com um projeto piloto e em seguida a gente começou a implementar várias iniciativas várias ações com bolet sentado com o escobó adaptado o surf o banho assistido com a cadeiranda filha o peteca e a socialização que no final acaba sendo mais importante a possibilidade daquelas pessoas que não podiam frequentar a praia que hoje frequentam todos os sábados e domingos e hoje vamos bater um papo com o doutor Rogério onde ele vai abordar a importância do esporte na qualidade de vida para pessoas com deficiência o esporte sempre foi e é muito importante de ser praticado por diferentes grupos populacionais incluindo a pessoa portadora de necessidade especial um grau de deficiência e é sempre importante frisar que quando se estimula a prática esportiva você além de curar as deficiências tem toda a agregação do esporte junto com o fator gerador de qualidade de vida eu acho que esse conceito de esporte sendo um gerador de qualidade de vida é extremamente importante e às vezes a pessoa com deficiência só conhece isso através de um tratamento acho que mesmo aquelas pessoas que já não estão mais em tratamento deveriam cada vez mais se estimular em praticar alguma atividade física para evitar que toda aquela parte ruim que veio junto com a sua deficiência possa se manifestar ao longo do tempo nós chegamos a mergulhar juntos na mesma piscina isso mostra que a diversidade pode acontecer com atletas olímpicos e paralímpicos hoje eu trabalho com academia de natação palestra motivacional uma metodologia de trabalho que visa também o aprendizado na natação e eu tive uma oportunidade em uma das academias de treinar junto com o clodoal levei pau obviamente eu já estava meio fora de forma já estava aposentado e ele estava em plena atividade mas eu fui querer corrigir o cara falou ó sua braçada está escapando aí ele falou o seguinte experimenta nadar sem as suas pernas que você vai ver se está escapando ou não continua assim negão toca o pau aí continuou e deu certo está dando certo então esse é o momento Furness Esportes Especiais vocês viram aí que a gente aborda projetos sociais qualidade de vida tem um Gustavão aí grande amigo meu e esse programa ele está fazendo muita diferença na vida das pessoas com e sem deficiência porque pessoas sem deficiência também tem seus problemas de autoestima tem seus problemas de tristeza e a gente tenta passar sempre uma imagem muito boa sempre elevar o alto astral de todos e é isso que eu estou fazendo paralelamente paralelamente a minha carreira porque eu me preocupo com a minha aposentadoria das piscinas mas é claro que a gente sabe que não são todos os atletas que tem essa oportunidade então eu acredito já que estamos nesse início nesse pontapé inicial para poder estar tentando encontrar algum mecanismo para que possamos ajudar colaborar com essas pessoas que estão se aposentando para que a gente possa dar uma vida digna para eles então eu acho que aqui vai surgir muitas ideias muitas sugestões e tentar ver é claro que a gente sempre tem que tentar ver essa questão de educação tentar orientar esses atletas para que eles possam se aposentando das piscinas de qualquer modalidade para que possam exercer uma outra profissão estou acabando uma outra profissão para que não possa viver de uma forma tão ruim depois dessa aposentadoria obrigado deputada fico feliz e também estou à disposição aí para perguntas caso seja necessário Clodoaldo muito obrigada obrigada mesmo a gente gostaria de passar amanhã o resto da manhã escutando eu sei que tem muitas histórias de superação de exemplo de vida de 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 obstáculos né de derrotas também mas que viraram com certeza posteriormente vitórias e que seriam importantíssimas para qualquer pessoa com ou sem deficiência mas realmente a gente tem limitação do tempo terão outras atividades agora de tarde vocês entenderam né porque que eu falei que ele era estrela aqui da manhã dizer que você não é estrela sozinho viu eu casei recentemente com o Fred estrela e agora eu sou estrela até no nome tá vendo a Rosinha é estrela agora é a sua cada vez que você fala cada vez que eu lhe escuto e são muitas as informações foi uma pena que a gente não tivesse pelo menos uma hora para escutar a sua palestra inteira eu vi que você fez vai para duas né eu sei que você fez ela ali bem organizada desde quando você nasceu a importância da família a importância da educação né sua trajetória como atleta os planos para a futura eu estava vendo ali como você organizou bem com certeza seriam muitas histórias mas a gente não tem tempo para ficar aqui a manhã inteira e já chegou chegou perguntas chegaram perguntas da internet para vocês e como eu falei que ia quebrar aqui a nossa regra que o normal é que os deputados apenas participem das audiências com o debate mas a gente quebra a regra as meninas entendem e permitem nosso presidente não está aqui para me puxar a orelha da comissão e aí temos quatro inscritos o tempo de fazer um pronunciamento bem breve dois minutos está inscrito primeiro o Roberto Carlos eu não sei de qual é a instituição o Roberto está aqui ah o Roberto da Paro do Conselho de lá de Uberlândia foi no microfone Roberto eu sou Roberto Carlos eu sou vice-presidente da Dviude e sou conselheiro do Compose do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e faço parte da comissão recém criada comissão paralímpica de Uberlândia você estava lá naquele dia que eu fui dar palestra? eu não estava sabe por que? eu estava participando da conferência lá em BH não lembro se era da Conai ou se era da cidade eu estive lá numa palestra sobre o estatuto fiquei muito triste e feliz ao mesmo tempo de a deputada estar lá mas o que é que acontece? nessa comissão que a gente criou uma das maiores dificuldades essas questões da falta de condições financeiras e as dificuldades e as barreiras que são criadas para projetos tanto na iniciação como para rendimento na área do esporte para as pessoas com deficiência na minha associação mesmo a gente tem 3 mil metros quadrados e a gente tem 2 mil metros quadrados de área que a gente poderia fazer lá uma área de esporte na área de golbol que é a área do centro de treinamento uma piscina para a questão de qualidade de vida também e de saúde para as pessoas mas é tantas coisas que se pede para organizar projeto é tantas utilidades que tem que ter isso eu creio que são mais impostas para criar barreiras e dificultar para que poucas pessoas consigam fazer isso e a pouca verba que a gente tem para as instituições para para a competição também que tem vários atletas paralímpicos e a cidade de Uberlândia compete em todas as competições que são possíveis nesse último ano a gente teve lá uma verba de 120 mil reais para 5 clubes o nosso clube não foi contemplado porque existem critérios critérios que não beneficiam só beneficiam aqueles atletas que estão lá que tem o ranking que tem as condições então quer dizer são critérios que eles são impostos para dificultar a vida daquelas pessoas que estão iniciando eu gostaria de saber a possibilidade se um dia vai ter um momento que essas pessoas não terão barreiras dentro do seu próprio meio para que elas possam competir e possam iniciar o seu esporte eu não sou esportista eu sou baixa visão tenho meus problemas que às vezes dificultam por causa do hipotiroidismo e eu sou baixa visão há pouco tempo mas eu creio que existem maneiras se fossem se fossem mais sensatas as pessoas que estivessem à frente disso arranjassem maneiras de não dificultar tanto para aquelas pessoas mais a questão de saúde e o início das suas carreiras esportivas porque que nem o Clodoaldo falou o início da carreira dele foi bastante difícil mas a gente vive uma outra realidade existe dinheiro e também existem barreiras e dificuldades é isso Obrigada Roberto pela contribuição chegou uma pergunta aqui do João Ferreira lá de Alagoas ele que é vice-presidente da federação e vice-presidente da Defal e presidente da federação de entidades de ciências físicas ele direciona para Ricardo e para Brandão Ricardo é lá do ministério e Brandão no comitê o que pode ser feito para as instituições terem financiamentos específicos para o esporte os incentivos são para as federações e confederações e comitê as entidades que estão que estão na ponta ficam de fora é um pouco o que você falou e a Bolsa Atleta porque as pessoas carentes não tem como investir em sua e a Bolsa Atleta porque as pessoas carentes não tem como investir em sua carreira no Paradesport e fica esperando o apoio do ministério para que que por sua vez não recebe recursos diretamente é a outra pergunta que é mais ou menos a mesma coisa as entidades que executam as atividades para desportivas do atleta ficam sem receber incentivos porque estão porque eles só vão para as federações e comitê que realizam eventos para desportivos bem como a Bolsa Atleta eles não investem no esporte que a maioria das pessoas carentes e esta mantém a própria família de forma que eu fico esperando pela instituição que eu os apoio que pode ser feito para as instituições terem programas de financiamento específico direto a elas para o Paradesport faço já a pergunta daqui a pouco a gente vai ouvir mais duas pessoas para vocês responderem o próximo a fazer a sua fala é o Ramilson que é lá da Associação de Deficientes Físicos de Campo Alegre e diretor de esporte da Fedefal bom dia a todos e a todas quero saudar mesmo em nome da deputada Rosinha e parabenizar ela pela iniciativa e eu fico muito contente em participar de um evento como esse agradeço demais o convite porque é muito importante para a gente que vem lá do interior de Alagoas passar a conhecer essas informações e quero Claudio Claudio Aldo parabenizar você também pela iniciativa do trabalho social porque é muito difícil para a pessoa com deficiência que nasce já com deficiência e principalmente para a pessoa também que eu perdi meus braços tem 18 anos no acidente de trabalho e hoje tem até um vídeo aí no outubro com o nome Ramilson superando o remite porque muitos pensam que quando a gente pede fica deficiente fica inválido eu com 18 anos tenho meus braços e hoje eu dirijo escrevo eu participo de vários eventos sou presidente da associação das pessoas com deficiência sou diretor do esporte da federação de Alagoana das entidades de pessoas com deficiência e consigo hoje dirigir estou até treinando andar numa bise andar numa moto sem adaptação nenhuma o carro também sem adaptação nenhuma se pegar um carro agora vou bater em Alagoas isso para mim é muito importante e por isso eu parabenizo pela iniciativa e veja eu pedi se fosse possível até ver parte do vídeo e se você precisar de um apoio aí e eu também quero dizer que estou disponível para palestra de conscientização porque às vezes a pessoa chega fisicamente perfeita situações que a gente consegue ajudar mostrando que nada está perdido e que a gente consegue superar mesmo com as deficiências muito obrigado o Ivaldo fez aqui menção de quem ia bater palmas e eu queria realmente bater palmas para o Ramilson que orgulhosamente nos orgulha muito a história de superação dele não através de esporte mas através da história de vida de como ele ficou deficiente um acidente de trabalho e hoje está aqui não é a primeira vez que vem a Brasília o que tem de conselho o que tem de conferência é uma pessoa super politizada participa de todas as discussões briga pela garantia e efetivação dos direitos da pessoa com deficiência em Alagoas no Brasil inteiro então assim realmente nos orgulha e eu nem sabia que ele estava dirigindo agora sem um carro sem adaptação esse cara realmente é demais é um orgulho mesmo viu Ramilson não mas sem adaptação o carro nunca teve adaptação é mesmo quem é adaptado sou eu a gente se conhece com certeza mais de cinco é Alagoana é Alagoana pois é Alagoana e eu não sabia que ele dirigia o carro sem adaptação já sabia que ele dirigia mas achava que tinha adaptação nunca dirigi carro adaptado não meus carros porque na realidade quem dirige é ela agora na hora da minha necessidade eu também vou embora pois é graças a Deus ele tem feito grande diferença lá em Alagoas também bom agora eu queria passar a palavra para o Márcio André André Andres Andres Azevedo ele é do CONDEF acho que é o Conselho de Descientes de São Luís do Maranhão ai é estou tudo bem querido alô bom dia a todos eu sou Márcio Andres Silva Azevedo eu sou presidente do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência de São Luís do Maranhão e eu estou aqui até que assim por acaso mas nada por acaso eu estou aqui na Conferência Nacional das Cidades e aproveitei que eu recebi um e-mail da deputada Rosinha para estar aqui foi encaminhada na minha caixa de e-mail encontrei com ela e ela reforçou o convite para estar eu também sou atleta faço corrida de rua e lá a gente também trabalha muito em prol do Paradesporto inclusive eu vim aqui também até para falar tentei o contato no Comitê Paraolímpico com Andros Passos só que aí está tendo uma festa em São Paulo está todo mundo fora e aí não teve como depois eu quero falar com você Ivão que a gente está construindo lá o primeiro seminário municipal de Paradesporto em São Luís e a gente quer levar alguém do comitê para lá para estar fazendo esse incentivo a gente tem um trabalho muito interessante principalmente com o futebol de cinco a gente tem lá o CDMAC que já foi vice-campeão um retrasado da série B está na série A entre cinco melhores times de futebol cegos a gente tem corredores de rua tem um trabalho muito bom com a capoeira só que ainda um pouco incipiente a minha pergunta pode ser tanto para o Ricardo quanto para o Ivaldo eu passei aqui no Conad Rosinha ontem conversando com o Jorge Amaro interessante para o nosso ponto de vista que convergiu em relação a questão de como incentivar se já há isso cheguei no meio da conversa vocês já tinham falado em relação ao Paradesporto na escola assim como há um incentivo também para as crianças sem deficiência há esse incentivo não há ou de que forma ele ocorre esse planejamento esse trabalho do Bolsa Atleta também para as crianças principalmente a questão do Paradesporto de rendimento a gente vê tantas pessoas eu cresci no atletismo e eu sempre fui muito fã da Avia Santos Clodoaldo admirei muito aquela mulher porque eu fui corredor de velocidade porque ela obteve acho que em 2000 o recorde mundial de 1234 foi 1231 100 metros na época foi uma explosão 2000 me lembro até a purificação de Santa Marta que era a Espanha disputava com ela ela era fera as duas e aí se me emocionou sou lembro disso e hoje está e a Terezinha Guilhermino não sei se já quebrou o recorde da Adria mas a Adria porque a minha área é atletismo e eu sempre tenho que saber da minha área então eu conheço até os tempos dela então eu vejo como você falou Clodoaldo como fica a vida do atleta após o auge o Clodoaldo não vai dar pra sempre tem uma hora que ele vai botar um ponto não, não dá mais vou ficar aqui então aí fica pro Ricardo pro Ivaldo a vontade de ter esse planejamento qual o incentivo essa questão da valorização e a questão de manter Clodoaldo o mesmo nível das últimas paraolimpíadas se não me engano o Brasil ficou em quinto e sétimo não me recordo sétimo e aí vai dar pra chegar no quinto pelo que eu li na internet é a meta ou até melhor de que forma isso está sendo mantido está plantando essa sementinha eu quero saber nessa questão desse crescimento desse incentivo lá atrás que quebra muito isso eu vejo muito isso gente principalmente no futebol feminino a gente vê lá atrás as olimpíadas sempre o Brasil é vice é vice e nunca não é um campeonato de futebol feminino agora que está começou em alguns locais não ah mas há pouco tempo é eu estou sabendo porque o Maranhão no retrasado ficou acho que foi até no semifinal teve um time lá o internacional é esse ano mas a gente acompanha desde 96 o Brasil está sempre bem entre os quatro é vice e todo ano fica aquela coisa aí eu vim a CBR vamos melhorar vamos melhorar eu lembro que uma época teve um campeonato até o São Paulo e o Vasco estavam aí depois quebrou e nunca tem essa continuidade então a gente tem que ter uma valorização melhor como futebol feminino assim um paradesporto e aí os dois podem responder melhor essa questão do planejamento tá? muito obrigado menina ele fala rápido né? não não é obrigada Márcio pela contribuição só falta mais uma indagação do plenário e aí a gente passa para vocês responderem que eu também tenho uma para fazer é a Débora Dias a Débora ainda está por aqui a Débora está ok o microfone sem fio alô bom dia o nome da instituição eu sou surda pode aumentar um pouco é porque como tem um delay de tempo eu queria só pedir um pouquinho da paciência da tradução meu nome é Débora eu sou surda vice-presidente da CBDS bom eu queria cumprimentar a primeira mesa a deputada Rosinha parabéns por esse debate é muito importante a gente está aqui sobre o desporto os paralímpicos e tudo mais eu achei lindo que realmente é muito bacana a gente ver eu fico emocionado ver tantos incentivos acontecendo tantas coisas acontecendo no país igual a deputada Rosinha falou de início sobre a dificuldade da inclusão do surdo na questão da esportiva bom nós trouxemos uma carta aberta para entregar para todos explicando sobre as nossas dificuldades porque a gente não consegue ter acesso a essa questão do financiamento do recurso do aporte para a gente poder estar trabalhando a gente faz esse trabalho todo voluntário junto com os atletas a gente não tem nenhum tipo de aporte de recurso nenhum tipo de apoio mesmo para poder estar fazendo esse trabalho tudo é feito por mão própria nossa a gente sabe que mesmo não estando sendo mesmo não tendo sendo incluso estamos sendo inclusos na questão do para-desporto deficiência auditiva significa uma deficiência certo então nós temos campeonatos de regional nacional nós temos copas mundiais olimpíadas surdas tudo nós temos todo tipo de modalidade esportiva mas tudo que a gente faz é de recurso próprio do próprio bolso tudo que a gente faz é de esforço próprio para conseguir atingir esses trabalhos eu gostaria de perguntar ao superintendente da caixa a minha indagação é a ele eu queria saber qual é a possibilidade de nesse novo ciclo de aporte de recursos que vocês estão colocando agora em 2013 2016 se é possível que nós da comunidade surda e do desporto surdo possamos também estar inclusos nesse nesse aporte de recursos para poder estar desempenhando com mais conforto o nosso trabalho enquanto desportistas muito obrigado Obrigada Débora é importante a sua participação como eu falei já no início semana passada houve um campeonato lá em Alagoas e um regional acho que tinham seis estados representados lá foi muito muito bom muito importante a participação efetiva lá em Alagoas nós já temos a federação do desporto para os surdos o presidente é o Bruno não sei se vocês conhecem ele o Mário é o presidente da associação dos surdos de Alagoas mas eles são muito atuantes a dificuldade de comunicação realmente dificulta a organização de uma forma geral do acesso a muita coisa do acesso inclusive aos recursos mas a gente tem inclusive eu tinha falado para ele que a gente ia realizar essa audiência aqui quem sabe num outro momento algo para discutir o desporto para os surdos especificamente não o desporto para a pessoa com deficiência de uma forma geral mas muito importante a sua contribuição passa a palavra para os os palestrantes de hoje cada um vai ter um tempo para fazer as suas considerações finais e já responderem as perguntas e eu queria só fazer mais uma reflexão nós estamos vivendo um momento importantíssimo para o Brasil de uma forma geral que a gente tem ouvido muito em várias audiências ocorridas aqui do legado que a Copa que a Olimpíada e a Paralimpíada tem que deixar para o Brasil e eu digo sempre que não pode ser apenas o legado físico da construção de estádios de centros de treinamentos de locais de competição mas o legado cultural de vencer barreiras e obstáculos de deixar principalmente para o esporte paraolímpico esse registro eu sei que a meta do comitê é chegar no quinto no quinto lugar e a gente tem certeza que isso pode até ser superado por esforço de cada atleta por investimentos que estão acontecendo por uma organização está chegando aqui agora o deputado Nymaro Miranda nosso grande companheiro de luta na causa da pessoa com deficiência que já foi ministro da justiça e direitos humanos digo perdão e sempre foi muito muito voltado a todas essas questões de direitos humanos de uma forma geral da pessoa com deficiência então eu queria aqui deixar essa reflexão e fazer inclusive uma sobre o legado que o esporte que esses grandes eventos vão deixar com certeza mas precisa ser muito mais do que apenas os espaços físicos e esse nós estamos atentos que fiquem com a devida com o devido cumprimento de todas as normas e regras com relação a acessibilidade não só dos espaços de competição de treinamento mas do entorno de toda a cidade envolvida enfim que mude realmente a cultura agora precisamos estar bem atentos e vigilantes não pode acontecer Brandão o que aconteceu no último paratom que foi realizado aqui que se construiu uma cidade onde ficou hospedados como é que se chama Vila Olímpica e Paralímpica onde ficaram hospedados todos os atletas olímpicos e paralímpicos quando aconteceu a Olimpíadas tudo lindo e perfeito a Paralimpíadas nas habitações nos locais de alojamento de hospedagem não tinha quase que adaptação nenhuma foram construídos apartamentos onde se tinham acho que eram dois quartos o banheiro não tinha acessibilidade tiveram que transformar a cozinha do apartamento no banheiro foi um transtorno geral fazer uma acessibilidade bem de última hora nos espaços comuns de calçadas e colocar rampas enfim isso não pode realmente acontecer o legado tem que ser realmente muito maior do que ficou o Parapó a gente não pode permitir isso a comissão de turismo e desporto tem ficado atenta vários colegas deputados inclusive o deputado Romário que é envolvidíssimo com o esporte e também com o esporte paralímpico enquanto esteve a presidência nós fizemos várias visitas as construções da Olimpíada para Olimpíadas e Copa então assim fiquemos atentos ministério caixa sociedade de uma forma geral comitê porque a gente realmente precisa viver esse momento em sua plenitude para que isso também fique para a posteridade como uma coisa realmente muito concreta de boa para a gente deputado Nilmari já estamos no momento de responder as indagações do plenário eu quebrei aqui um pouco a regra e passei a palavra para quem estava aqui presente antes de vossa excelência chegar então antes de devolver a palavra para que eles possam responder as indagações e fazer as considerações finais se o senhor quisesse pronunciar eu gostaria muito de ouvi-lo então primeiro parabenizar a deputada Cozinha da Defal que é é uma missionária dessa causa nobre causa de importantismo para os direitos humanos nós estamos fazendo aí a conferência nacional das cidades sendo realizada nesse momento desde ontem e ali claro a acessibilidade tem um lugar permanente e fundamental eu fui ministro de direitos humanos primeiro governo do Lula tive a honra de coordenar o grupo de trabalho do famoso decreto 50 que regulou pessoas com acessibilidade em todo o país foi um ponto importante hoje já está superado pelos fatos que já tem se desenvolveu felizmente o Brasil abandonou aquela postura mercantilista de tratar pessoas de deficiência idosa só do seu ponto de vista do aproveitamento no mercado e aquela também postura lamentável que enfim gerou período neoliberal período da ditadura está superado felizmente o Brasil estaria em outro momento do Brasil para todos de fato nós estamos na véspera de um grande evento esportivo maior talvez da história do país mas teremos depois o Olímpico em seguida então é isso mesmo tem que as coisas só acontecem quando a mobilização dos principais interessados ou seja pessoas com deficiência em todos os níveis para garantir seu direito em todos os lugares em todos os setores da sociedade não deixar que nenhum lugar fique sem que as políticas contemplem a diferença a diversidade e contemplem os direitos das pessoas de deficiência e o esporte a gente sabe que tem um lugar especial que além do é o lugar talvez que mais ajuda a sociedade a perceber a igualdade de todos porque o lugar da superação na arte no esporte é que ela aparece de forma mais evidente para o cidadão comum que não é portador de deficiência queria também destacar a presença permanente da Caixa Federal com todos os eventos há anos e anos regulados assim como também o Ministério do Esporte que sempre tratou isso da forma adequada o Clodoaldo é uma pessoa que ficou conhecida em nosso país por seu exemplo de vida o Ivaldo Brandão realmente nós não tínhamos ainda nos encontrado mas queria também cumprimentar e a todos que aqui estão essa manhã mas sobretudo a minha querida amiga essa aí essa é especial nessa casa e tem admiração e amizade a todos nós obrigada deputado importantíssima sua participação ele me encontrou há umas duas semanas atrás no corredor e disse Rosinha não esquece conferência das cidades já estou já estou te escrevendo como delegada eu estava lá na abertura ontem o senhor não me viu que eu estava ali no meio com a nossa turma estava cheia foi bom para finalizar o presente da nossa presidenta Dilma um show de Alba Ramalho mas eu dancei ontem esqueci da história do decoro parlamentar e dancei um forró com Alba foi muito bom turma daqui tem uma poção de gente que deixou a conferência hoje de manhã e veio participar aqui da conferência da audiência pública bom para responder as indagações vou passar a primeira palavra para o Ivaldo Brandão ele que é vice-presidente do comitê para o Olímpico brasileiro e aproveita também Brandão esse momento para já fazer também as suas considerações finais após a resposta das indagações tá bem eu queria cumprimentar pelas perguntas aí e pelo interesse pela causa e tentar responder a vocês que a gente tem que começar por um projeto grande de organização das instituições infelizmente no Brasil a gente ainda tem muito amadorismo as instituições vão buscar recursos e quando chega a porta aonde você tem os recursos esses recursos por determinação de leis eles não podem ser repassados por um clube o comitê por exemplo não pode repassar por um clube ele só pode repassar recursos para uma confederação uma instituição que milita dentro do processo da organização do desporto das pessoas com deficiência mas existem outras formas das instituições receberem esses recursos só que esses recursos por força de lei tem que ser repassados para instituições que estejam habilitadas a recebê-los essa é a grande dificuldade eu acho que o ano passado o comitê ainda disponibilizou durante quatro anos uma pessoa para começar a divulgar como buscar recursos no ministério como buscar recursos na lei de incentivo e houve um pulso itinerante pelo Brasil todo explicando para as instituições de que forma elas poderiam buscar esses recursos e onde eles estariam hoje para buscar recursos no governo federal as instituições necessitam de uma série de protocolos de certidões porque o dinheiro público necessita ser fiscalizado ele não pode ser repassado para instituições que não estejam regularizadas dentro do processo de certidão de FGTS as suas obrigações essas obrigações elas são necessárias até porque para saber para onde estão indo esses recursos então eu vejo que incentivar o para-desporto por exemplo e esse é o grande legado que o pan-americano trouxe para o desporto não foi não foi na área da construção na área da inclusão não foi foi na área de trazer um maior quantitativo de pessoas conscientizando que aí ela poderia ter seu sonho realizado viu a figura do Clodoaldo viu a figura de outras pessoas trazendo à tona todo um sucesso que hoje elas estão buscando quando você fala da questão da inclusão do escolar hoje o Comitê Paralímpico junto com o Governo de São Paulo tem o maior programa de inclusão da escola são 27 estados participando hoje vamos começar agora no dia 25 dia 24 da maior Paralimpíada Escolar do mundo nós temos lá 2.470 pessoas envolvidas nesse projeto então veja que a gente está preocupado com a escola e eu acho que vai haver também um incentivo para que todos os estados possam fazer suas seletivas incluindo o Avelar depois pode falar um pouco sobre isso incluir o maior quantitativo de pessoas de alunos na idade escolar participando dessa grande Olimpíada do Paradesporto então quando você busca um incentivo a maioria da negativa é por falta de documentação efetiva para recebê-lo porque o Ministério dispõe aporte de recursos tanto para os surdos como tem linha de financiamento para esse tipo de atividade mas só que às vezes os caminhos não são seguidos da forma que a legislação permite o Comitê Paralímpico ele fica tolido de repassar recursos porque ele só pode por força de lei repassar recursos para confederações e associações que militam na área da deficiência específica então eu queria dizer que esse tipo de audiência ela é extremamente esclarecedora porque a gente traz à tona o velho problema do financiamento esportivo hoje com o meio de comunicação você vê que o Clodoaldo hoje tem a preocupação de estar levando o momento que ele viveu como experiência de trazer novas pessoas e a quantidade de pessoas que tem aumentado que tem buscado e quando se fala que não se oportuniza se oportuniza só que a gente não pode está premiando com o Bolsa Atleta aquele que realmente não participou de um processo seletivo nem todo mundo hoje você tem que ter seletivas você tem que ter critérios para distribuição desse tipo de financiamento a vontade é muito maior do que aquilo que a gente tem para disponibilizar para todos por isso é que a gente tem que ter acessos tem que ter competições seletivas índices porque hoje o ministério nos cobra critérios de participação hoje eu tenho que mandar até a súmula do cara que participou da competição de atletismo para saber que aquilo é uma competição séria por isso que a gente falou no início o esporte é excludente nem todo mundo pode estar dentro do processo queria eu que a gente tivesse um grande projeto político de estado onde estivesse contemplando desde o escolar do mirim de todas as categorias até chegar ao alto rendimento então com esses programas a gente poderia estar contemplando melhor eu queria agradecer a presença de todos e agradecer o convite para o comitê paralímpico estar aqui discutindo essa questão tão séria que é o antes o durante e o depois do atleta paralímpico brasileiro e vejo que a gente pode aprofundar numa legislação melhor para contemplar isso muito obrigado queria passar a palavra agora para o o Ricardo Avelar ele que é diretor do esporte de alto rendimento do ministério Ricardo eu queria só fazer uma indagação essa vai ser bem rápida mesmo através de emendas a gente tem tentado disponibilizar recursos para instituições ou prefeituras lá em Alagoas para que esse recurso concordando um pouco com as indagações de hoje de manhã como é que ele vai chegar na base como é que ele vai chegar naquelas instituições como a ADFAO como a Associação de Tampo Alegre via ministério eu sei que o comitê tem outro regramento ele o comitê é responsável pela organização dos paradesportos do paradesporto das competições a nível nacional mas para aquele atleta lá da Ponta lá de Campo Alegre lá de Maceió lá da Defal de Uberlândia de Goiás a Associação consiga comprar um equipamento consiga pagar o técnico consiga o mínimo de condições de treino para o atleta com uma alimentação saudável nutritiva enfim de que forma através do ministério até através de emendas a gente pode conseguir isso se há essa previsão eu sei que tem a burocracia necessária até concordando e reafirmando o que o nosso querido vice-presidente do comitê falou a burocracia necessária não se pode administrar não pode fazer igual o senhor o Santos quem quer dinheiro e sair jogando lá para qualquer pessoa e não não é tem que é recurso público tem que ser bem investido tem que ser fiscalizado tem que ter regra a burocracia que existe ela é necessária às vezes na maioria das vezes até ela dificulte um bocado esse acesso dos que tem menos condições de informações até mas a gente reconhece que ela é necessária não tem como não ser mas há esse caminho ou através de prefeituras através de governo porque eu sei que tem para a realização de competições mas para esse fomento mesmo a compra de equipamentos qual o caminho Ricardo há essa inclusive através de emenda se você puder nos orientar bom vamos então primeiro a essa questão na realidade assim a gente tem uma possibilidade agora a gente tem que também tomar um cuidado porque hoje uma grande questão que você tem no esporte brasileiro em geral é a questão da definição de papéis o que cabe ao Ministério do Esporte que é o Governo Federal o que cabe ao Estado o que cabe ao Município então esse é um problema que a gente vai ter que debruçar e chegar a algum caminho como a educação chegou como a saúde chegou a gente sabe que o esporte está caminhando ainda vai chegar num momento desse mas isso é importante porque quer ou não o Ministério ele prioriza ações de abrangência nacional e abrangência nacional primeiro com relação a participação do país ou a participação do país em organismos internacionais em competições internacionais levando a imagem do país etc e daí a gente vem isso realmente é o foco estratégico mas não é a questão do foco legal legalmente nós como eu falei no momento que eu falei que tem o edital aberto toda instituição que tem caráter esportivo ela tem acesso ao recurso ela tem acesso ao recurso a deputada sabe e tem trabalhado com emendas no caso específico da deputada ela tem feito isso esse é um caminho interessante e é interessante saber que as emendas elas não precisam ser só para eventos então a emenda o programa hoje do Ministério do Esporte é um programa amplo você tem uma ação específica que é a preparação de atletas e essa ação comporta emendas tanto para realizar um evento tanto para criar um núcleo de desenvolvimento para comprar equipamento para pagar o recurso humano isso pode ser via entes públicos prefeituras fundações etc como através também de entidades privadas que hoje tem um outro limitante que você o ente público a gente recebe a proposta e já pode tocar no ente privado qualquer seja a esfera ele depende de uma chamada pública de um edital e que isso são questões burocráticas que como foi colocado a gente não pode ultrapassar então deputado assim a possibilidade ela está colocada aí eu volto a falar precisa de mobilização precisa de mais pessoas como a senhora fazendo esse aporte as entidades buscando esse apoio e esse apoio como eu falei ele pode ser para desde a base até o atleta de ponta que está então não é o programa ele é amplo ele atende tudo isso porque ele entende que o desenvolvimento do atleta começa lá na sua formação passando pelo desenvolvimento dessa formação até chegar ao alto nível então o programa a ação orçamentária ela atende o esporte em todo esse espectro e atende também qualquer tipo de emenda nesse sentido eu agradeço o Brandão que já respondeu por mim várias colocações sobre essa dificuldade das necessidades burocráticas etc para você conseguir recurso no ministério levanto novamente isso que a gente deputada não pode deixar de discutir em determinado momento a questão dos papéis porque quem está lá na ponta no dia a dia é a prefeitura então às vezes ela sabe muito mais do problema do que nós aqui longe do problema para envolver mais outros entes nessa distribuição de recursos volto também o que o Brandão colocou a questão da base para o esporte para o Olímpico que para qualquer esporte ela é imprescindível porque senão a roda para de girar e o movimento até que o próprio comitê tem feito hoje realmente tendo o maior evento para desportivo escolar do mundo e a gente pensa da mesma maneira que pensa que o Clodoaldo é um ídolo que ele faz outras pessoas procurarem o para de esporto esse evento faz com que muitas escolas que não faziam para de esporto passem a fazer passem a entrar no sistema e o sistema começa a girar então a gente entende que como eu falei na minha apresentação eu acho que o nosso setor é um setor organizado há pouco tempo é um setor novo principalmente do para de esporto por isso que eu acredito que a gente está no caminho a gente pode acelerar esse caminho como a senhora disse mas eu acho que as coisas estão caminhando de uma forma organizada as coisas estão acontecendo acontecendo a seu tempo na medida que as organizações ou atletas estejam preparadas para recebê-las então eu acho que a questão do esporte escolar ele está contemplado a questão do financiamento para a base ele está disponível a gente só precisa organizar um pouco mais tudo isso mas eu queria finalmente encerrar minha participação dizendo que o governo federal através do ministério do esporte tem dado uma atenção muito especial ao para de esporto ao desporto até mais abrangente o desporto para a pessoa com deficiência e hoje nós temos técnicos preparados para isso hoje nós temos linhas de financiamento a mesma não separada mas a mesma de outras possibilidades de esporte nós temos a Bolsa Atleta que é igual para todo mundo como o Brandão colocou também a Bolsa Atleta ela tem muito mais um caráter esportivo e não de inclusão social por isso que ela tem critérios que são esportivos que é quanto você tem resultado você tem Bolsa Atleta para se manter no esporte então não tem um caráter apesar de também ter essa característica não tem um caráter principal de ser de inclusão social então finalizando eu coloco para vocês que o Ministério e o Governo Federal estão nesse caminho disponibilidade é total a atenção é a mesma para o esporte para deficientes como para não deficientes nós temos essa oportunidade e colocando o Ministério à disposição de todos a gente está sempre lá está sempre recebendo o próprio movimento dos surdos sabe disso a gente tem construído ou reconstruído um contato uma ligação e eu sei que vai dar fruto lá na frente então é isso muito obrigado deputada pelo convite eu agradeço muito a sua presença Ricardo queria mais uma vez parabenizar a competência dedicação que tem emprestado não só a deputada a CBBC mas o esporte para a pessoa com deficiência como um todo de alto rendimento enfim agradecer também agradecer também a André a Dr. João ao secretário Ricardo Leiser ao nosso ministro Aldo tem sido muito atencioso com todas as questões ele que é alagoano alagoano né e tem feito realmente um trabalho brilhante a frente do ministério tem dado continuidade nesse trabalho que já vinha sendo desenvolvido enfim muito obrigada mesmo por importantes contribuições com certeza nós nos encontraremos em outros momentos como esse que até respondendo a manifestação aqui da Confederação Brasileira dos Portos para Sur nos colocou uma carta aberta nos apresenta também um relatório esportivo da 22ª Surdo Olimpíadas de Verão em 2013 parabéns pelos resultados das Surdo Olimpíadas com relação a carta aberta eu vou transformá-la em justificativa para uma próxima audiência aqui na Comissão de Turismo infelizmente não mais esse ano a gente não tem mais tempo para isso porque eu teria que aprovar um requerimento a gente não tem nem data disponível para realizar as audiências mais mas que no próximo ano como uma prioridade nossa a gente esteja realizando essa discussão aqui fruto dessa carta aberta que vai ser uma das justificativas para que a gente possa estar trazendo a discussão sobre o para desportos especificamente para as pessoas surdas aqui no Brasil que vocês possam estar colocando as suas visões ministério comitê enfim então com certeza Ricardo teremos outro momento outro momento Brandão também agradecendo a presença e o nosso querido André e o nosso querido Misael que comandam junto com o Brandão o Comitê Paralímpico não estão aqui no Brasil estão na eleição importantíssima para o Brasil e aí o nosso desejo de que eles ganhem é a vice-presidência do Comitê Paralímpico Internacional então o Brasil já chegou a tamanho destaque internacional que já está concorrendo a presidência do maior organismo de 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 para desporto no mundo então se nós tivermos o nosso André o nosso presidente André eleito como vice-presidente será com certeza uma grande vitória para o Brasil então já agradeço também que eu não o fiz após a sua fala e agora para as considerações finais também no microfone são cinco regionais cinco brasileiros e um brasileiro de seleções então são onze eventos eu sei que você colocou aí é só para a gente indagar ali a caixa porque aqui não pode também financiar competições esportes coletivos que o investimento é tão pequeno e as necessidades são tão grandes são 144 atletas em cada evento desses são só no regional nordeste eu me lembro bem que esse eu participo são vinte equipes participando cada um com quinze atletas então organizar uma competição como essa dá um trabalho é um recurso enorme então só que não só a CBBC mas outras confederações de esporte coletivo passam por grandes dificuldades para que a gente possa chegar aos resultados mas aí a caixa através do Dr. Gerson vai fazer suas considerações olha a cara dele vamos lá é o choro é livre é uma madeira carregrada só posso responder isso na verdade é o seguinte gente Débora daqui a pouco eu passo aí deixo meu cartão com você vamos conversar assim o que eu posso falar para vocês no tocante é esporte para o Maranhão talvez não tenha chegado direito lá estou brincando primeiro campeonato brasileiro futebol feminino patrocínio caixa está sendo realizado desde o dia 18 de setembro acaba agora dia 4 de dezembro faremos ainda um torneio internacional de futebol feminino este ano patrocínio caixa vai rolar aqui em Brasília ano que vem já estamos discutindo o segundo campeonato brasileiro de futebol feminino tá e faremos o patrocínio com certeza então estamos ajudando a desenvolver o futebol feminino no futebol estamos em 11 times de futebol indo desde da Chapecoense até o Flamengo Corinthians séries A e B do campeonato brasileiro tá corrida de rua a gente faz mais de 230 o que nós temos feito e aí eu justifico porque eu estou falando isso neste momento deputada todas essas corridas talvez nem todas mas a grande maioria delas nós já conseguimos inserir uma largada exclusiva para pessoas com deficiência estamos no esporte olímpico atletismo ginástica dentro da ginástica a gente está com rítmica artística trampolim tá e geral lutas assiadas luta greco romana e luta livre masculino e feminino e fechamos recentemente o ciclismo a gente vem discutindo com o ministério teríamos pego apenas o ciclismo BMX pegamos o BMX a estrada a pista e mountain bike pegamos todas as modalidades tá isso no olímpico no paralímpico estávamos com 5 passamos a 13 modalidades exclusivamente contratações com as confederações no caso do olímpico e com o comitê no caso do esporte paralímpico podemos discutir a questão da CBBVC sim mas uma grande dificuldade que nós tivemos e aí o professor Brandão já ao responder a dele já respondeu parte aqui do Ricardo e uma parte minha a Caixa é uma empresa pública em sendo pública ela é regrada por leis como se fosse o próprio órgão o próprio ministério então há uma necessidade de uma documentação bastante rígida tá então mas a gente pode discutir tá o que eu eu brinquei no início que o choro é livre é uma madeira carregrada mas o que eu posso falar pra vocês é o seguinte a Caixa é sim o maior incentivador do esporte brasileiro tá é paraolímpico o esporte de fim de semana corrida de rua então o porquê que nós estamos pegando também o ciclismo porque é pra o ser humano que anda de bicicleta ou que gosta de correr não necessariamente o atleta atleta de alto nível atleta de fim de semana eu vou dar uma volta de bicicleta não vou correr com meus amigos bota um short uma camiseta e vou lá um tênis então a gente tem feito muita corrida de rua pra fazer pra proporcionar acesso a eventos pra população também esse grande crescimento e a Caixa é o banco urbano é o banco das cidades em que pés estamos entrando também no crédito rural é a gente tá incentivando essa questão de ter uma maior presença de ciclovia tá e a gente também ter essa alternativa de transporte mais socioambientalmente correto digamos assim tá então a gente faz alguns eventos com algumas outras entidades tá a BIPEN a gente já fez de surdos eu não me recordo tá mas de associação de deficiência mental mentais a gente faz tem vários outros que a gente faz que não estão aqui não foram discutidos o que eu posso falar pra vocês diferente do ministério aqui eu recebo a minha equipe recebe mais de 10 mil propostas ou pedidos de patrocínio ano e a gente aprova mais de 4 e meio então é bastante coisa que a gente faz tá aí é muita coisa de cultura muita coisa de esporte e todos todos os projetos que a gente faz sejam culturais ou esportivos eles visam inclusão inclusão que eu falo é inclusão de tudo é inclusão de pessoas com deficiência é inclusão do brasileiro seja ele deficiente seja ele pobre seja ele analfabeto seja o que for tá então os projetos que a caixa apoia ela tem uma tem uma responsabilidade um tino social bastante é bastante é sério é uma outra coisa pra finalizar é deputada é não é só em eventos que a gente tenta integrar ou melhor é proporciona integração das pessoas é portadoras de alguma deficiência com as não deficiências mas também em algumas divulgações nossas a gente tem um quadro tá quinzenal no esporte espetacular que chama superação tá esse quadro trabalha justamente o para-desporto o que que ele fez o que que deixou de fazer é campanha publicitária mais do que nunca nós estamos integrando então todas as modalidades que a gente que a gente patrocina então daqui a pouco nós vamos estar saindo uma aí com um atleta olímpico abraçado com um paralímpico e etc tá sabendo já né já gravou ali então a gente integra todas as modalidades e a gente quer mostrar isso também em filme publicitário porque isso também alcança a massa isso ajuda a divulgar a causa ajuda a melhorar isso tá deputado o que eu tinha se é que contribuiu alguma coisa o que eu tinha pra falar isso tá muito obrigado e a caixa tá sempre à disposição quando quiserem discutir ok obrigada Gerson com certeza hoje a gente já participou ou já viu já presenciou de algum evento esportivo patrocinado pela caixa é importantíssimo eu realmente tenho que agradecer e tenho que parabenizar em todo esse envolvimento mais uma vez colocando o esporte como a melhor forma de socializar o cidadão de reeducar de resgatar a cidadania ou de promover a cidadania de uma forma geral não deixa ele falar deixa ele falar deixa ele falar lá no fala aí o que eu falei aqui pra deputado é o seguinte a caixa apoia tanto esporte que eu não tenho tempo de praticar a bela desculpa fala sério né mas parabéns e muito obrigada e aguarde as nossas visitas bom agora vamos passar a palavra para as considerações para a estrela da manhã se bem que você falou que também a estrela tem até no sobrenome eu não tenho né mas é agradecer essa oportunidade só pegando um pouco que o Gerson falou é sobre não ter tempo é a caixa apoia tanto que não tem que praticar então faça como eu a minha profissão é a melhor do mundo nada nada de manhã nada tarde nada noite então estou aqui hoje sou reconhecido nacionalmente internacionalmente por fazer nada então começa a nadar Gerson né mas é essa audiência aqui essa audiência aqui sensacional é o pontapé inicial porque no o que foi debatido aqui o Gerson o Ricardo eu a Rosinha o Brandão é que está havendo investimento desde a base com as Paralimpíadas escolares como o Ricardo aqui falou é a maior do planeta né vai começar agora de 24 a 29 em São Paulo é está tendo esse investimento no alto rendimento temos a Bolsa Atleta Bolsa Pódio a Caixa Econômica vem incentivando o esporte paralímpico através da Ligue Nelo Pivo desde 2001 oficialmente começou em 2004 e segue até 2016 então tudo isso está tendo apoio o que nós temos realmente que ver procurar soluções mecanismos é após o atleta encerrar sua carreira porque já falamos aqui que muitos atletas ganham muitas medalhas faz a alegria dos brasileiros faz emocionar faz vibrar faz torcer mas quando se aposenta fica na invisibilidade muitas vezes é fica sendo mendigo fica tendo é que viver de favores de amigos e parentes e nós não queremos isso então esse é o momento de procurarmos mecanismos para achar essa solução aposentadoria talvez não sabemos mas essas audiências essa audiência é a primeira de muitas que poderemos ter para encontrar essa solução e no mais é agradecer a vocês e principalmente a minha amiga sou amigo dela não sei se ela considera eu como amigo a minha é a minha amiga Rosinha que também é uma estrela e tem até um sobrenome que eu não tenho obrigado é abusado você foi uma dificuldade enorme pensar que atleta a gente vai trazer aqui né para dar sua fala enquanto atleta foi muito difícil quer dizer não foi tão fácil não porque graças a Deus nós temos muitas estrelas como o Clodoaldo mas exatamente pela amizade o Clodoaldo foi um dos primeiros nomes que a gente pensou então muito obrigada Clodoaldo pela sua contribuição né colocar a sua história de vida sua história de superação principalmente as suas ideias com relação pós momento de pódio né e essa essa sua declaração do quanto mudou ao longo da nossa história de atleta a cultura e o investimento e a visibilidade e tudo para o paradisporto reforçando que eu tenho certeza que a sua ideia também estamos andando precisamos correr né e o que fazer para chegar para fazer a chegar a tantos recursos que o Clodoaldo falou a bolsa pode a bolsa atleta a bolsa isso nada né tem que fazer nada melhor profissão do mundo por isso que eu falo nada em pessoal né então profissão nada muito obrigada mesmo com relação também a sua última fala e Brandão aqui nos trouxe nos trouxe a ideia mas vai depois me trazer as informações do que fazer enquanto legislação né o que que o parlamento pode contribuir para que a gente tenha isso garantido ou pelo menos que a gente aprofunda essa discussão não só para o atleta para o olímpico mas para o olímpico pós esse momento de ter dado o melhor do seu potencial enquanto atleta Brandão falou que tem Argentina tem uma experiência boa e o que é bom realmente precisa ser copiado então como dever de casa meu e seu até dos argentinos até dos argentinos né é verdade a gente vai vai ficar trocando essas ideias e quem sabe isso realmente possa se transformar num projeto de lei que a gente possa estar aprofundando as discussões e vir a ser efetivamente uma lei de proteção de amparo de reconhecimento ao atleta olímpico e paraolímpico brasileiro por fim realmente eu tenho mais uma vez que agradecer a todos vocês a presença de todos vocês da imprensa da comissão de turismo e desporto de todos os funcionários do meu gabinete ao empenho para a realização dessa audiência a todos vocês de várias partes do Brasil que nos acompanham fisicamente e pela internet também ao comitê a caixa ao ministério e ao nosso amigo atleta Clodoaldo pela presença dizer que o nosso mandato eu venho dos movimentos sociais eu venho da militância através da minha querida Defal que é uma referência no nosso estado e no nordeste de garantia de luta pelos direitos da pessoa com deficiência pela efetivação desses direitos e pela prestação de serviços infelizmente na ausência do governo mas uma prestação de serviços na área de reabilitação então cheguei a este parlamento por conta dessa militância mas coloco o mandato à disposição das pessoas com deficiência e do esporte paraolímpico também esporte para pessoa com deficiência de uma forma geral então mais uma vez agradeço a presença dos expositores que atenderam com prestesia ao convite dessa comissão pelos esclarecimentos aqui prestados que serão de grande importância para as atividades desta comissão agradeço também a presença dos deputados que por aqui estiveram e os demais presentes que contribuíram para o êxito desta reunião e convido a todos para a nossa reunião ordinária deliberativa na próxima quarta-feira às 14h aqui no plenário 5 está encerrada a presente audiência pública muito obrigada obrigada